Acaí! João, o que vale é criatividade. Só que tem gente que sai de casa resolvendo brigar, arrumar confusão. Aguarda aí pra você ver, João. Ah, tá certo. Tudo bom? Vem cá, vocês gostam de comida do Japa? Sim. Gosta mesmo? Posso pedir? Pode sim. Japa! Comida do Japa, mesa, dois. Prontinho. Que tá? Comida do Japa. Comida do Japa pra ela. Comida do Japa pra cavaleiro. Pronto. Nossa, isso daqui não é japonês, não. Por quê? Isso daqui não é comida do Japa, não? Eu quero comida japonesa. E aí? Não é comida japonesa? Brincadeira, se eu quisesse comer arroz e feijão, ia ali no seu zé ali. Pega aqui lá. Pronto. Aqui, ó. Comida ele que fez a comida do Japa. Pronto. Aí. Comida do Japa? Muito bom! Comida do Japa. Um minuto. Um minuto. Um minuto japonesa. Está parando mal do seu comida. Não pode não. Comida japonesa. Já levou, né? Não, não, não. 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 Comida do Japa maravilhosa, uma comida saborosa, fresquinha, deliciosa. 20 reais só. Tá bom? Beleza? Pode ser? Está fresquinha mesmo, né? Maravilha. Você vai adorar, você já. Tá? Um minutinho, tá? Tá, mano. Aqui tá. Tá? Aí está. Beleza? Mas, peraí. O que é isso daqui? Hã? Isso daí? Você quer comida japonesa? Então, o que você pediu? Comida japonesa. Então, aqui está a comida do Japa. Essa daqui. Não. Por quê? Eu comei arroz, feijão e batata e eu como na minha casa. Não quero isso aqui na minha casa. Japa! Vem cá, Japa. Passa a boca. Eu vou comer isso aqui. Vem cá, Japa. A comida, o Japa aqui fez. É comida do Japa. Fala com ela. Não, não. Esse fresquinho. Eu como na minha casa. Esse. Bonita, bonita. Bonita, bonita. Bonita, bonita. Não vou comer essa porcaria. Não vou. Fala, João Kleber. Fala, Toninho, meu querido. Beleza? Aqui é correria. Aqui é papo de boteco. Nós é do Gueto. Roda aí. Rapo de boteco. Pegadinha. Ele está no João Kleber Show desse domingo. Suadão. Beleza. E aí, amiga? Tudo bem? Escolha um copo pra mim aí. Tomar com você aqui ou pra gota? Pode ser? É correria, João. Aqui é da noite. E aí, Toninho? Sabia que ia te encontrar aqui, né? Eu quero saber qual é a sua, Toninho. Você não sabe por que mora no fundo de casa, pode ficar mexendo nas minhas coisas. É isso? Mexendo em quê? A minha calcinha. Cadê a minha calcinha? Que conversa é essa? Que conversa é essa, amigo? Dez minutos, Toninho, pra minha calcinha estar lá no meu garoto de novo. Cheirosinha, hein? Lavadinha e cheirosinha. Dez minutos, Toninho. Cadê ela? Vazou? Acho que sim. Olha o foda. E aí? O que você acha da hora, mano? Mano... Hã? Da hora? Aqui é uma favela, não, mano. Que rinha aí, mano? Ficou da hora pra mim? Você mora aqui perto? Posso te acompanhar? A gente já falou, mano. O que vai? Vai embora? Cafézinho pra mim aí, pá. E aí? Vem? Toma de boa? Toma no café e tá comendo aí? Pegadinho, né? Que correria hoje, hein? Vou te falar, hein? Pessoal, quando eu me vi aqui na quebrada, fica tudo em choque. E você? Que que faz aí da vida? Ah, cara, faz suas correrias também. Faz suas correrias também? É mesmo? Ei, Toninho, malandrão. Sabia que eu ia te encontrar aqui. Já tá de papo furado com os outros, já? Ah, Toninho, pelo amor de Deus, é só picareta mesmo. Ladrão de calcinha. Cadê minha calcinha? Que conversa é essa? Deixa eu ver minha calcinha. Tira a mão, deixa eu ver. Para que vocês conversam. Eu te dou 10 minutos pra você devolver a calcinha lá no varal onde você pegou. Ladrão de calcinha. 10 minutinhos. Minha menina, só o foto. Ficou da hora. Que isso? Não, ficou legal? É, mano, aí não, né? Por quê? Tá estranho o negócio aí, cara. Calcinha mesmo. E aí, Sinado, corre? Não, não. Bora, vamos fazer esse corre aí, mano. De boa. Fala, João. Tranquilo? Que é o Pedro de São Paulo. Fala, Pedro. Tô acompanhando aqui esses desafios e tá bem legal. Legal, cara. Mas e essas atrizes? A vida tá muito fácil pra elas, hein? Eu desafio elas a irem a um bar e se o Brasil ganhar ou fizer um gol, elas tirarem a camiseta pra deixar a galera feliz, né? O quê? Essa eu quero ver se elas têm coragem. Oi, João. Tudo bom? João, aqui ó. Tá começando o jogo. Desafio dado. Desafio aceito, hein? Verdade. Vai rolar gol? Eu tô torcendo aí. Vai, 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 vai! o o o o o Boa! 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 Mas a gente pensa também mais frutas. Olha que eu acho uma frase, eu acho que... Eu acho um vídeo ligado com o B-B. Daí, a Nata-B. E, porque nesse, pode ser no organo. Rande, e passa, por favor. Vai, vai, vai! Aaaaaah! Aaaaaah! Au, B-L-A... Aaaaaah! Aaaaaah! Fala, João Kleber. Belê? Nem sempre o cliente tem a razão. Você acredita? Aperta o start aí pra nós ver. Tudo bem? Chuquinho de maracujá? Só isso? Eu tô com uma promoção boa aí hoje aí. Carne seca, 5 reais. Livre é ruim, então. Quer também? Vai gostar. Chuquinho de maracujá. Vou buscar, tá? Carne seca. Vamos? Mô, o que que é isso? Eu tô secando a carne, João. Você esperar? Você quer ir secando? Eu gostaria a carne seca. É essa aqui que eu tenho. Sensacional, meu bolada. Como que você não quer? Deixa eu falar com você. A promoção é essa. Eu já sequei a carne pra você. Você vai ficar aí buzinando, meu ouvido? Moço, você é muito contado. Além disso, eu tô trabalhando aqui. Você quer me dedo louco? Não, p***. P***, p***, p***. É, né? Sua sorte que eu gosto de maracujá. Vamos rir, vamos rir. Tudo bom? Opa, e aí? Dá um chupinho pra mim, por favor? Chupinho? Isso, ventilativo, esquema. Prazer pra você lá. Opa. Chupinho aí. P***, irmão. Beleza? Eu vou. Quer aproveitar a carne seca aí hoje? Cinco conto? Tá no jeito? No jeito. Depois você paga lá no caixa. Opa. Fechou? Fechou. P***, p***. P***, p*** isso aqui, mano. P***, p***. P***, calma, meu. Vou te pedir uma carne seca. Isso aí é o quê? Então, mano. P***, p***, p***. P***, 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 p***. P***, p***, p***. P***, 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 p***. P***, p***, p***. P***, p***, p***. Loja de colchão. Legal, né? Só que até agora eu não consegui vender nada, você acredita? Eu sou uma vendedora tão prestativa. Fala aí que você vai ver. Boa tarde. Tudo bem? Que eu posso ajudá-los. A gente quer ver um colchão? O que você procura? Um colchão preço, qualidade? Tem um preço que vai pagar a sua idade. Ah, é? Então não tem... Tá bom, ó. Esse aqui é um colchão que tem qualidade e preço bom. Deita aqui, vê se é o que vocês procuram. Deita aqui, ó. A esposa. Vai lá, amor. Deita do lado da esposa. Isso. A posição que vocês costumam dormir. Faz aí a posição. Isso. Aí, ó. Super confortável. Super confortável. Dá licença. Eu tô... Meu Deus, moça, calma. Eu tô demonstrando... Não é assim. Respeita, hein? Vamos estar agarrando o seu marido assim. Eu tô demonstrando que cabe três pessoas. Cabe quatro. Super macio. Você gostou? Gostou. Ó, eu tenho um mais confortável ainda. Que é a cara de vocês dois, ó. Nossa, esse aqui. Confortável, com preço bom. E ainda vou deixar você testar o colchão. Deita você aqui, ó. Isso. Vai lá, maridão. Já faz o papel de marido agora. Vai, já aproveita. Isso. Aí, ó. Tá vendo, ó. Tá com mais uma aqui atrás, ó. Tá aqui, ó. Olha. Olha, ó. Calma, moça, calma. Calma, moça, calma. Calma. Gente, mas vocês não vão casar? Vocês não vão casar? Gente. Vai embora, vai. Tchau, tchau. Amanda, isso não vai dar certo. Amanda e Marquinhos juntos. Claro que vai. Já fiz isso várias vezes. Já. Claro, você acha que não vai dar certo comigo? É. Não sei, não. Ai, Marquinhos, deixa comigo, hein? Vocês vão rir muito. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show desse domingo. Oi, moça, eu posso falar pra você rapidinho? Ai, eu tô com essas compras aqui mal pesadas. E eu tenho mais outras pra poder buscar mais coisas lá no Caixa 18. Você pode pegar pra mim, por favor? Eu te encontro aqui fora no estacionamento. Pode ser, claro. Você quer quebra essa pra mim? Pode ser. Obrigada. Opa. Ah, você veio pegar, né? Isso. É, R$269,90, tá? Não, mas... É, Dan, que a sua esposa falou que você vinha pagar, né? Que ela foi pro carro. Não, nem conheço ela. Não, mas você vai ter que pagar. Não, não pode soltar ainda. Se quiser, a gente vai lá falar com ela. Não, não solta a mensagem. Não, não, não. Não vai lá, não vai lá. Não vai lá. Tô precisando de uma ajudinha, sabe? Tô com essas compras aqui pesadas. Fora essas daqui, eu tenho mais pra poder buscar lá no Caixa. Será que você não poderia me ajudar e levar lá no carro pra mim? Posso sim, qual caso? Então, ele tá lá no Caixa de 18. Será que você pega com ele e leva pra mim? Já tá tudo certinho lá, tá? Vou sim. Eu te encontro lá fora. Obrigada. Opa. Vim buscar as compras da menina, né? Ah, tá. Deu R$209,00, né, meu amigo? Não, não, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Eu nem conheço ela. Pô, não me conhece? Ela falou que você é marido dela, rapaz. Não, não, vem com essa, você não vai sair daqui, não, meu. Você não vai sair daqui, não. Eu vou chamar o segurança. Eu vou chamar o segurança. Bota aqui, segurança. Bota, bota, bota aqui, meu. Bota aqui, bota aqui, ó. Oi, João Cleber, tudo bom? Tudo bem. Aqui quem fala é o Luiz. Já que o Toninho é fogadão, eu desafio ele no jogo da Argentina, torcer para a Nigéria. Beleza? Um abraço. Esse é o cara, meu, tá caindo. Que é nóis, aqui é a musa. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. E aí, João Cleber? Tranquilidade? Comigo não. Tô na procura aí, mexer com meu irmão. Roda aí que o chicote vai estralar, hein. Hoje eu tô daquele jeito. Ah, moleque. E aí, vai pra onde? Por que você quer saber, meu irmão? Não, quer saber não. Fala baixo. O que que tá pegando aí? Fala baixo. Tá pegando, não. Vai pegar agora. Por quê? O que aconteceu? Você que atropelou meu irmão, seu pilanta. Você atropelou seu irmão, maluco? Você atropelou sim, meu irmão, seu sapato. Você atropelou, eu vou pôr fogo aqui. Sai, sai. Vai, vem aqui que você vai ver. Ó aqui, ó. Já era, mano. Vai, vai, vai que eu vou pôr em você também. E aí, seu pilantra? Fica quieto, mano. Seu pilantra. Você atropelou meu irmão. E esse amassado aqui, mano? Sai, não. Encosta nem mim, não, mano. O que que você não falou? Atropelou o quê? Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai daqui, mano. Vai, sai daqui, velho. Oi, João, tudo bom? João, não consigo entender. Toda vez que eu preciso de uma ajuda, eu causo confusão. Roda aí que você vai ver. Por favor, vamos falar com você rapidinho? Na verdade, eu preciso de uma ajuda sua. Eu fiz essa compra aqui, essas frutinhas, só que eu não quis pegar essa cola. Rega pra mim? Segura aqui. Ai, peraí. Isso. Segura aqui pra mim. Mais um milhão. Peraí. Força, vai. Força. Eu coloco esse aqui, cabe aqui. Na mão. Na mão. Aê. Beleza. Ai, peraí. Oi, amor. Oi, princesa. Tudo bem? Então, eu comprei essas frutas. Os dois melões, né, que você pediu, duas minuncias. Mexerica no João Kleber. Ai, mexerica também, eu sei que você gosta. Bastante. Peraí, moço, tá me atrapalhando. Eu não tô entendendo o que ele tá falando aqui. Ô, nossa, tô morrendo de saudade de você. Olha as frutas que eu comprei pra você. Chega aí, irmão. Traz aqui, ó. Meu braço tá cansado. Traz pra mim. Traz aqui. Não faz isso aí não, rapaz. Volta aqui. Gente. Oi, moço. Tudo bom? Pode me ajudar rapidinho? Eu moro aqui nessa casa e eu comprei essas frutas, só que eu não comprei sacola. Mas é só carregar ali dentro pra mim. É bem rapidinho, pode ser? Você é fortinho, né? Você aguenta. Segura aí. Vamos ver se você é forte mesmo. Vai, peraí. Sim. Só que essas frutas aqui são pro meu bebê, entendeu? Então, tem que cuidar, hein? Segura. Segura. Aguenta aí. Oi, amor. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Segura. Oi, amor. Trouxe o que eu te pedi? Trouxe, trouxe os seus dois melões, né? A mexerica, a mexerica, as duas melancias. Que mal. Faltou alguma coisa? Tá tudo certo? Certo. Ai, amor, que bom que você gostou. Ai, você tá aqui. Tô aqui. Tudo bem? Saudade. Ótimo também. Trouxe tudo mesmo? Trouxe, tá aqui. Ele tá segurando aqui pra mim, ele vai trazer aqui pra dentro. Não, traz aqui, irmão. Arruma um trouxa. Chega aí. Arruma um jão-jão. Não vai trazer pra dentro, hein? Já traz aqui pra dentro. Traz aqui. Não, não, vai. Você vai trazer, velho. Eu preciso dar um rolê hoje à noite aí e descobrir que aqui eles cuidam 24 horas, hein? Roda aí que você vai entender. Ai, moleque. Com licença, só fazer uma perguntinha aí, posso? Tudo bem? Estão comprando também? Ah, é. Isso aí. É, cuida de gatinha aqui. Dá banho? Ah, é? Perfuminho, remédio. Tá bom. Vou trazer aqui só pra você dar uma conferida. Isso. Só fazer uma perguntinha, posso? Rapidinho, a primeira vez que eu venho aqui. Vocês cuidam de gatinha aqui também? Tem remedinho pra gatinha, aquele toquinho cheirosinho. Beleza, obrigado. Se liga na pegada. Miau. Olha, olha aqui. Olha, olha. O que é isso? Você colocou nas gatinhas? Mia pra ele saber. Miau. Miau. Ai, que delícia. Miau. O que que foi? Calma. Calma, querido. A maior leva a gente pra casa de vocês. Sensacional, peraí. O que que é isso, querido? Ai. O que é isso? E aí, João Klebre, beleza, meu irmão? Fala, Marquinho. João, eu tô precisando de um favor. Você acha que o povo vai ser solidário comigo? Não sei não, João. O que que você acha? Que o que o que, rapaz? Pegadinha, né? Linda no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Ô, meu, você não ouviu não, meu? Vai acordar a minha avó, tá dormindo aqui, cara. Eu dormi agora, não é hora de dormir não, minha avó. Ela tá acordada agora, dormi à noite só. Fala aí, pô. Ô, desculpa aí, sabe o que que é? É que furou o pedido do carro agora, né? Olha como é que tá a minha mão. Arruma um pouquinho d'água pra mim aí. Mas vai, meu, vai logo aí, pô. Usa isso aí, Paulo. Você tem um champuzinho legal aí, cheiroso aí? Não tem, cara. Só tem a água, só. Ah, tá saindo já. Ainda bem. Falou, meu. Falou. Ô, você vai lavar o carro? Você sai de cima, até cima. Deixa eu falar, ó. Eu fui no Lava Rápido ali, é 30 reais pra lavar. Aqui tá de graça. Vamos lá, vamos lá. Não, vem, pô, lá na pegadinha. Ô, mas você é folgado, hein, meu? Você é folgado, hein, meu? Você é folgado, hein, meu? Você quer água? Ô, não. Ô, papai, faz isso não. Faz isso. Ai, papai, não questiona aí, papai. Vai, seu coxa, vai. Vai, bora, vai. Pega essa água e enfia na caixa aí, pronto. Empia na caixa aí. Ah, também não quero mais, também. Pronto. E aí, meu, Lucão. Como é que foi? Deixa eu falar uma coisa aí. Não, que eu tava passando e vi que você tá lavando a calçada aí. Me dá uma forcinha aí, ó. Furou o pneu ali atrás, olha a minha mão como é que tá aqui. É só lavar a mão. Lava aí, lava aí. Pode ser? Dá uma força pra mim aí. Lava aí. Você não tem um champuzinho aí pra passar aí? Eu tô te ajudando pra água, né? É que falou, obrigado, tá? Dá licença aqui. Pera aí. Prontinho. Você vai lavar o carro ou você vai lavar a mão? Não, eu ia aproveitar e lavar o carro aqui. Não, você vai lavar o carro ou a mão? Por quê? Você pediu pra lavar o quê? Tá, com a minha água. Ué, água não é sua. Água é da natureza. Dá licença, por favor, Lucão. Água é da natureza. Dá licença, por favor, Lucão. Dá licença, por favor. Não me agrede, não. Tô pedindo. Olha, não me agrede. Olha, olha, para, 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 mulher. Para, você tá doida, doida. Oi, João, tudo bom? João, comprar presente pra parente é meio complicado, né? Eu que o diga, porque eu sei o meu gosto e o gosto dos outros. Roda aí que você vai vir. Tudo bem? Nossa, essas calcinhas. Tô procurando uma calcinha pra minha prima, quero dar de presente pra ela, sabe? Você vai vir muito no John Kleber Show. Vamos vir, vamos vir. Você viu isso aqui, moça? Não. Eu vi o mais menorzinho. Ai, menina, eu acho que essas calcinhas são muito grandes. Você acha que eu compro uma assim, ó, pra ela? Não, não, uma estilosão. Mô, vendedora, você tem calcinha? Ela tá mozada, né? Olha, o que é isso? Mô, cara, ele tá aqui, você fica mozada. Eu tô nem aí pra ele, se ele tá olhando pra ver o meu dedo. Ô, vendedora, você tem calcinha assim, ó? Você tem? Esquisito. Vocês andam de uma as mãos, não é bem? Tem umas calcinhas muito grandes nessa loja, né, moça? Eu não gosto. Você gosta de calcinha? Olha esse aqui. É moço. Então, é que a minha prima do interior, ela tá fazendo aniversário, sabe? Ela mora no interior. Sabe aquela losaria? Esse estilo, assim, de calcinha? Eu acho que não. Não, hein? Você sabe, eu não vou levar, não, moça. Eu vou levar uma assim, ó. Como isso, menina? Não, eu tô ficando doida, eu quero não saber que é o seu país estérica. Moço, essa aqui, será que ela vai usar? Fala, João Kleber. Tranquilidade? Ei, hominho, lá vem tudo. Você já imaginou na hora da fome mudar de ideia? Olha aí que você vai entender a pegada. Olha o que esse doido vai fazer. Boa. Tudo bem? Faz uma com duas pra mim. João Kleber, show comigo. Tá caído. Do jeito que vier é que eu tô morrendo de fome. Capricha, viu? Por que você não me avisou antes, mano? Ah, é? Mas com bacon e tudo? Já vou colar aí, já. Firmeza. Legal. Vou te falar, moço, só vou te pedir um negócio, não sei se você vai ficar nervosa. O colega meu ligou ali, eles estão comendo um lanche ali de... Acho que mais caprichado. Põe uma plaquinha e tenta vender esse, que eu não quero mais não. Alô, você tá de brincadeira? Então vende uma... Não, não vou comer. Pera, querida, deixa... Mas deixa... Calma! Eu posso pegar minha carteira, querida? Você vai pegar a carteira, eu tô segurando, não, não vou tentar. Gente, moço. Não vou... Oi, Dego. Dá um misto. Misto? É, mas só bem caprichado. Não, só o lanche. Ó, prontinho, tá? Não quero mais não. Demora. Não quero não, mal demora. Bagulho, tô falando que eu tô andando desde manhã. Pô, você entra lá dentro, lá, parece que você ficou olhando pra tela, assistindo o jogo. Tô com fome. Eu só quero digaçar com a minha casa, né? É, Pia, você é o que aí? Você não trabalha ainda barato? Vai lá e fala pro seu patrão que eu não quero mais, beleza? Como não? Toma o suco aí, come o lanche se você quiser. Beleza? Abraço, fui, partiu. Um abraço. Um abraço. Bem bolada, pegadinha. Fala, João. Eu gosto das coisas bem limpinhas. Sujeira não é comigo não, tá? Roda aí. Olha o que a Amanda vai fazer. Essa pegadinha é bem bolada, gente. Vamos rir, vamos rir. No seu cléber show desse domingo. Que traje é esse? Que traje é esse pra trabalhar? Tô trabalhando? Traje o que, minha filha? Tô uniformizada do quê? Tô trabalhando, coisa que você não tá fazendo. Não é da diferença. Você tá quieta, você vai defender agora. Não dá. Achei estranho. Dá licença, meu. Dá licença. Dá licença, vai você embora também. Dá licença, vai você embora também. Dá licença, vai você embora também. Dá licença, vai você embora. Que sensacional. Bem bolada, pegadinha. Que negócio é isso aí? Sacaba. Que receita? Tô trabalhando, tá doida? Tira lá do rir. Tira lá do rir. Tira lá do rir. Tá trabalhando assim? Você comprou ela no arame? Para. Pai, faz isso. Que isso? Tá doida, minha filha? Tô trabalhando. Ó, você não me irritar. Não vai dar o poder da minha vadora, hein? Tá gostando, né? Tá louca. Você que tá louca. Olha aqui. Ah, eu, hein? Oi, João. Tudo bem? O que que você vai aprontar hoje? Bem só se for pra você, né, João? Olha o emprego que eu arrumei. Administrador de cemitério, mas no período noturno. João, eu tô afavorado, João. Tem ninguém aqui. João. 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 Me ajuda, João. Me ajuda, João. Me ajuda, João. Me ajuda, João. Me ajuda. Me ajuda. Qual é o seu nome? Júnior. Júnior. Mas o primeiro nome, qual é? Gilson. Gilson. Olha só, olha só. O negócio é o seguinte, meu amigo. O emprego realmente é uma coisa meio complicada, né? Não sei se você tá sabendo. Você vai trabalhar de vigilante noturno do cemitério. Tranquilo. De boa. Você tem medo ou não? Não. Não? Então, melhor ainda. Eu me ensinou. Porque todo mundo, já teve outras pessoas que trabalharam aqui e tinham medo de ir embora, não ficavam. Não acredito nessas coisas. Fica tranquilo. Eu também trabalho há muitos anos aqui, rapaz. O negócio é que a gente tem que ter medo de quem tá vivo, não de quem tá morto. Concorda? Olha, qualquer coisa, eu vou deixar essa lanterna com você pra você vigiar aí os túmulos aí. Tem que ver túmulo por túmulo, pra ver se não falta nada, tá certo? Você puxa o sino lá que eu venho aí qualquer coisa, tá bom? Beleza. Boa sorte, amigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O emprego que eu tenho, a vaga que eu tenho é pra vigilante noturno do cemitério. Os caras pulam desse lado aqui do muro e daquele lado lá, ó. Daquele lado lá, tu uma pula também, tá vendo? Vem cá. Faz o seguinte, ó. Eu tô notando que você tá com medo mesmo, eu vou entender o seu lado. Eu vou só jantar, aí depois eu fico aqui. Você fica pelo menos umas duas, uma hora e meia, duas horas pra mim aqui. Qualquer coisa que acontecer, aqui nessa viela aqui, ó, tem uma cordinha ali com sino. Você toca o sino lá que eu venho rapidinho aqui, tá bom? Beleza. Ó, pega aqui. Não tem medo não, tem medo não que vai dar tudo certo. Eu tô com coragem. Eu tô com coragem. Eu tô com coragem. É umuyorl. Não tem medo não que vai manter a minha reunião. Consega dizer, ó. Sensacional essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Oi, João, tudo bom? João, você sabe que eu gosto de comer, né? Agora tem certas coisas que eu como que me causam um grande problema, viu? Dá uma olhadinha. Pegadinha tá sensacional. Pegadinha inédita no João Praver. Show desse domingo. Eu posso pedir uma informação pra vocês? Eu tô procurando essa clínica aqui, ó, de dermatologia. Eu não tô encontrando. Falaram que era aqui perto dessa praça. Vocês conhecem? Ah, eu sei que tem uma ali na esquina, descendo a rua. Lá pra baixo. Minha, você acredita? Deixa eu te falar. Sabe o que me aconteceu? Meu namorado me deu uma caixa de bombom. Só que acontece que esse bombom me deu uma alergia. Olha só como é que tá a minha... Olha isso, amor. Olha que isso. Tá ficando doida? Você não tá vendo que eu tô sofrendo? Ah, vou morrer, vou morrer no João Praver. Oi, casal, tudo bem? Posso falar com vocês bem rapidinho? Eu tô procurando essa clínica aqui, ó, de dermatologia. Falaram que era aqui por perto, mas não tô conseguindo. Você descei nessa rua aqui, moça. Essa clínica aqui, é? É pra lá? Isso, você descei nessa rua. Ah, que bacana. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês rapidinho. Vocês não sabem o que me aconteceu. Meu namorado me deu uma caixa de bombom, só que me deu uma alergia. Tô desesperada, menina. Olha isso aqui. Olha essa alergia aqui, ó. Olha aqui, moço. Como é que ficou? Ficou muito feio. Ô, moço. Tô mostrando pra ele. Ficou muito feio? Será que vai ter jeito? Olha isso. O que é isso, moço? Olha, vai procurar um médico. Você quer um cartãozinho, sei lá, na clínica? Sua pele tá muito feia, viu, amiga? E aí, João Kleber, beleza? João, tem muita coisa que eu deixei de fazer quando era criança e agora adulto me deu vontade. E eu vou fazer. Ninguém vai me segurar. Aguarda aí, João. Ô, campeão. Boa tarde aí. Boa tarde. Beleza aí? Tava esperando você sair, eu tava vendo você lá na banca lá. Queria fazer uma proposta pra você aí, pode ser? Pode falar. Você topa participar de um grupo de amigo meu aí de troca-troca? Troca-troca, meu. Você tá de brincadeira comigo. Fala de novo isso aí pra você ver se eu não te arrebento. Por quê? Eu gosto de mulher, rapaz. Isso é comum hoje em dia, meu. Você faz troca-troca comigo, faz com meus amigos. Para com essas ideias aí, meu. O que que é? Calma, rapaz. Quer ir lá atrás da banca? Vamos lá, o que tá fazendo troca? Vai atrás da banca, meu. Vai atrás da banca você lá, rapaz. Não, mas vem cá. O que que você tá pensando? Quer o quê? Não, é trocar figurinha da Copa agora aí que eu quero trocar, que eu sou viciado em figurinha. Vamos lá. Vamos rir no João Cleber Show. Ô, campeão. Opa. Beleza aí? Tudo bom? Eu vi que você entrou aí, espero que você saia aí pra gente trocar uma ideia, pode ser? Pode falar aí. Vem cá, você já fez troca-troca já? É o quê? É o quê? Troca-troca. Oxe, troca-troca, eu sou f*** agora, hein? Não, não é por causa disso. É que eu tenho um grupo de amigos que a gente tem chegado num troca-troca, que eu queria ver se você queria participar com a gente. Fala desse bagulho. Oxe, você é velho ainda, f*** ainda? Vamos atrás da banca ali que eu quero... Mas você também, você quer tomar uns tapas na orelha? Fala logo, velho. Mas calma. Você vai fazer comigo. Você vai tomar na orelha? Vamos trocar figurinha da Copa aí, vem cá. Qual que você quer aqui, ó? Figurinha da Copa? Troca-troca de figurinha, velho. Se entregou, hein, meu? Oi, João, tudo bem? Fala, dona Yara. Nada melhor do que dar uma apimentadinha no relacionamento, hein? Roda aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Essa peça é sensacional. Vamos rir, vamos rir no Jocabber Show desse domingo. Atrapalho vocês, é que eu sou vendedora e tô vendendo uns produtinhos que dá aquela apimentadinha no relacionamento. E lingerie tem de tudo. Você tá louca, sua p***? Calma, calma não. Você não sabe nem quando eu tô com o meu namorado aqui, não? Você tá louca? Um produtinho importado. Que produto, garota? Lingerie importada. Fala vergonha nessa tua cara. Laura, aqui toma vergonha, você tá olhando o que? Algeminha. Você gostou? Você quer levar? Toma vergonha. Aqui, ele gostou. Não toma nada, não. Ai, você gostou, hein? Que eu vi, hein? Oi, deixa eu te perguntar. Eu sou uma vendedora que vende uns produtinhos que dão aquela apimentadinha no relacionamento. Queria saber se de repente vocês vão interessar a dar uma olhadinha. Inclusive, eu já vendi bastante, mas... Vou dar uma olhada. Olha o que ela vai fazer. Tá louca, minha filha? Olha isso aí, você tá pensando o que? Calma! Eu sou uma coisa... Você não quer comprar? Guarda isso, tá louca! Eu sou uma coisa que eu vou comprar. Que choco! Meu Deus! Vem aqui comprar uma algeminha. Oi, João, tudo bom? João, que frio que é esse? Detesto frio. Sabe por quê? Roda aí que você vai ver. Oi, casal. Tudo bem? Nossa, que frio que tá. Nossa, eu detesto frio. Gosto de verão. Porque acabou o verão, acaba o quê? Acaba a marquinha, na verdade. E o que é isso? Você tá louca? Tô mostrando pra você que eu tô sem marquinha. Sim, você não tá vendo minha namorada assim não? Você tá louca? Eu tô mostrando a marquinha. Tô uma namorada que não vale nada, minha filha. Ai, se enxerga, filha. O que você tá fazendo assim no meio da rua? Tá louca, tá louca. Tá louca, tá louca. Tá louca, tá louca. Oi, casal. Ai, que frio. Vocês estão com frio também? Pouco. Gente, eu detesto esse frio, é sério. Esse frio não sai pra nada, né? Na minha opinião, acabou o calor, acabou o quê? Acabou a marquinha, né? Segura aí, por favor, segura aí, por favor, segura aí, por favor. Meu, se veste aí. Olha, eu tô mostrando aqui. Quem você tá olhando pra ela? Não, não, não. Olha aqui, moça, olha aqui. Você vai continuar olhando, seu ridículo? É a marquinha, amor. Dá pra você colocar essa mão? Você não pode dar sua opinião, por favor? Não, não pode dar opinião nenhuma, gata. Meu filha, se ele tá olhando pra mim. Dá pra você colocar essa... Fala, João Kleber. Beleza? Hoje é dia de promoção. Do quê? Nem eu sei. Roda aí pra gente saber. Boa tarde. Tem marmitex? Tem sim, querida. Tem a da promoção aqui, ó. Quer uma de cada? Tá bom. Dez reais. Três marmitex pra viagem, bonitinho aí saindo, tá? Vai quando deu. Tá vazio os marmitex. Claro que tá vazio, né? Ainda bem que você sabe, né? Tô te vendendo um marmitex, tô te vendendo comida. Fala, tá de palhaçada? Vê se tem cheiro de frango. Fala, tá de palhaçada, filho, né? Aqui é dinheiro, dinheiro. Tem como te dar dinheiro, não. Você quer o seu dinheiro? Quero te dar dinheiro de tudo, né? Por que você não devolver o bicho? Chama! Vai devolver, filho. Não vou devolver nada, pode ir lá chamar. Devolver. 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 Opa. Tudo bem, querido? Tudo bem. Vai. Quer um bife rolê? É pra viagem? É, é pra viagem. Tá bom. Tá vendendo muito. Tá vendendo muito. Vai com Deus aí, aviso pessoal. Olha lá da empresa, quando quiser vir. Ó, o que é isso? Tá vendendo o quê? Eu tô querendo comida, eu tô com fome. Não, não é comida. É o marmitex a 10 reais. Eu não vou comer plástico, não, meu amigo. Não come a tapa. Pensa que finge que é carne. Que dinheiro? Você quer... E dá o seu dinheiro pra quê? Você é louco? Toma, toma, vai, vaza. E aí, João Kleber, beleza? João, hoje eu tô bem acompanhado. Dá uma olhada aqui. Só que essas meninas vão me aprontar uma hoje, João. Você não acredita. Essa... Cadê? Cadê meu... Dá meu... Dá meu... Dá meu... Dá meu... Dá meu... Para! 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 Fica aqui! Para! Olha aqui, João. Me ajuda aí, João. Me ajuda, João. Para! Para! Boa tarde aí. Tudo bom, meu amigão? Beleza aí? Boa tarde, meu amigão. Tudo bem? Deixa eu falar um ser. Eu tô com um probleminha aqui. Eu pego umas menininhas na escola aqui toda tarde, né? E a vã não tá travando a porta, que se me desse uma força. Um minuto só. Rapidinho, 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 rapidinho. Vamos lá, minhas menininhas. Vamos pra casa! Vamos pra casa! Vamos pra casa! Olha elas aqui, olha elas aqui, ó. Tirando, cara. Por quê? Você falou que era criança! Por quê? E aí? Vamos pra casa! Espera, ajuda. Vamos pra casa! Vamos pra casa! Ajuda por elas na vã. Ajuda aqui, ajuda. Ajuda por elas na vã. Ajuda. Ajuda aqui, ajuda. Ajuda aqui, ajuda. Vai fora! Ajuda aqui, ajuda. Calma, amor. Não brinca não. 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 Vamos rir, vamos rir. Ô, amigão, podia falar com você um minutinho, por favor? Por que eu tenho? Boa tarde, irmão. Tudo bem? Queria pedir um favor pra você. Eu tenho que pegar umas menininhas na escola aqui e a vã não tá travando a porta aqui. É perigoso, né, meu? Os caras, a gente tá com compromisso. Um minuto e meio, o máximo. Vai rápido, cara. Pode aguardar. Olha pra mim aí, tá? Faça favor. Eu já volto aí. Vamos lá, vamos. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Olha as menininhas aqui que eu fui buscar. Oi, tio. É, as pequenininhas. Você é louco, né? Por quê? Sou muito... Vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar. Vou brincar, vamos brincar. Brinca com o titio. Brinca com o titio. Não pega, não pega, não pega. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Calma, moça. Eu só queria me honrar. Fala, João Kleber. Maquinho e Toninho juntos. Saudade dói, hein? Dói, não dói? Isso, vai dar. Saudade do nosso amigo, pai. Vamos rir, vamos rir. O João Kleber show desse domingo pegadinho e neve, velho. Seis meses sem o Henrique, hein? Amigo nosso morreu. Saudade, mano. Morreu. Tá enterrado aqui. Tá enterrado aí, ó. Coitado, viu? Tão novo, amigo nosso. Saudade nossa danada. Saudade mesmo, viu, rapaz? Oi, o Henrique. Oi, o Henrique. Oi, o Henrique. Oi, o Henrique. O meu atropelado aqui, ó. A gente vem sempre aqui por causa dela pra matar a saudade do amigo nosso aí, pô. Que coisa, né, meu? Cara bom, cara bom. Foi atropelado aqui, parece. Até hoje eu não consigo esquecer dele. Ó, mano, é o Henrique. É o Henrique, cara. É o Henrique. É o Henrique, é o Henrique, é o Henrique. É o Henrique, é o Henrique. É o Henrique. Corre, meu. Corre, meu Henrique. Corre, meu Henrique. Fala, João. Tudo bem? É, João. Tudo bem? Nada, né? Levei um capote aqui em casa. Ei, fala. Será que alguém parece pra me ajudar? Olha, gente. Essa pequenininha da Paloma, é pra fazer o seu domingo ficar espetacular. Amorito, então, Amorito. Eu caí no banheiro aqui lavando. Será que você podia me fazer um favor pra mim? Tem coragem? Desde quando eu sofri esse acidente aqui, eu não lavei mais minha periquita. Minha periquita tá suja. Será que você podia me ajudar? Com certeza. É mesmo? Você lavaria minha periquita? Lavaria. Então, você entra aqui comigo pra me ajudar, meu amor? Nossa, muito obrigado, viu? A periquita tá ali, a esponja também. Aí, você lava pra mim? Meu, tá tirando eu como um globo, como um trocho? O senhor que tá me tirando, né? Porque você é um senhor, né? Vou mostrar minha periquita. Que periquita horrível. Você não tem nem idade mais pra isso. Moça, moça. Passa por um pouquinho. Como você chama? Joyce. Joyce? Prazer, Paloma. Joyce, deixa eu te falar uma coisinha. Eu machuquei os braços em casa. Desde quando eu me machuquei, eu não lavo minha periquita. Você acredita? Você tá rindo, mas não é brincadeira não. Será que você podia me ajudar? É mesmo? Não vai te atrapalhar não. Então vem aqui comigo. Olha, menina. Nossa, graças a Deus você apareceu. Ó, a periquita tá ali? Ah, essa aqui é a periquita. É, o sabão tá ali. Você pensou o quê? Você pensou o quê? Você pensou o quê? Você pensou que ia lavar o quê? A minha... Nossa, que mente maliciosa, meu. Uma periquitinha minha. Você não vai lavar não? Nossa. Olha, você tava com mais intenções comigo. Nossa, é isso mesmo. Ô, Joyce, me ajuda aqui, né? Fala, João Kleber. Bele? É nóis que tá. Brasileiro é criativo, hein? Acabei de ter um problema aqui e já resolvi. Olha aí pra você ver. O bicho vai pegar. A moleque é nóis. Vamos rir, vamos rir. Tudo bom, querido? Tudo bem? Vai ter esse domingo pegadinho, né? Tem coxinha? Tem. Tem três coxinhas e... Três salgadas, três. Dois sucos. Dois sucos. Tá bom, já trago pra vocês já, tá? Fazendo uma média com a patroa aí? Ah, foi só na resenha, né? Deixa eu só falar pra vocês aqui. Eu não vou estar vendendo um negócio frio pra vocês aqui, o salgado. Eu tive um problema na estufa. Mas a nossa cozinheira, com muito amor e carinho, ela deu um jeito aqui. Graças a Deus, estamos conseguindo vender. Sem problema. Ô, Pri! Vamos até ver se tá pronto. Ficou pronto? Tá prontinho. Três coxinhas. Tá aí? Tá bem aquecidinha. Que palhaçada é esse aqui? Que coxinha? Que coxinha? Que coxinha? Olha lá, quem tá babando é eu não. 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 Nossa, esse espete é esse? Que ridículo. Tá, querida. Tá esquentando pra você, você tá reclamando ainda? Sensacional. Aí eu tô empolada a pegadinha. Salgado, temos suco, temos refrigerante. Dois salgados. E o que mais? Dois coxinhas. Dois salgados e dois sucos. Tá bom, já vem trazer, tá? Vou falar pra vocês aqui rapidinho. Tô com problema na estufa. Então a nossa cozinheira lá com muito amor e carinho, ela tá dando um jeito lá. Pra vir bem quentinho, não? Ô Pri! Por favor. Pô, pronto? Tá prontinho, já não tem pão já. Tá vendo? Tá quentinho, tá bem quentinho. Pode ser? Já vou servir pra vocês, viu? Poxa, que **** é essa? Que isso? Não, não, não vou comigo. Calma aí. Ele quer? Tá bom, espera. Come, leva uma. E aí, João Kleber? Fala, João, tudo bem? O negócio é o seguinte, tá rolando uns papinhos aí nos corredores aí que eu sou o pegador. Você? É. Você não pega nem gripe, rapaz. Oxi, dá mole. Ai, meu filho. Você é terrível, né? E aí? Se alguém pegar, meu irmão, deixa aqui. Estacionar bem. Ai, tá. Pera aí só um minutinho, ô. O que é? O que é o bagulho? Vai ficar louco? Sai fora. Oxi, a gente demorou tanto pra achar um lugar aqui. Ai, sensacional. Não vem bolada mesmo. Você falou que eu não pego nem gripe? É, então. Você não falou pra mim. Não falou que eu pego nem gripe. E aí, meu? Opa. Calma aí, meu. Você nunca amou ninguém, não, meu? Você nunca pegou ninguém, não? Vamos lá pro outro carro. Nossa, você tesourou mesmo barato, meu. Você não beija ninguém. É, pega nem gripe, ô, seu perigo. Ai, está aliás. Que delícia. Que palhaçada desse daí? Que palhaçada do quê, rapaz? Você ainda me eu que ensina o carro aí, cara? Pera aí. Você é doido, cara? Não, doido é por quê? Só sinto os outros do meu carro aí. Quem? Que sinto de quem? Aí, fica encostando o carro. Sabe por que você não pega ninguém, meu? Pega um menino aqui desde a época que era calipal isso aqui. E aí, mano, no meu carro. Pega várias meninas. Ah, vou dar um somente aí, rapaz. Dá licença, rapaz. Você tá atrapalhando aqui nós dois. Vem aqui, amor. Vem aqui, vem um pouquinho. Não vai. Você não vai ficar, né? Não. Vem, amor. Meu Deus. Deixa ele aí. Dá licença aí. O que é, mano? Deixa ele, vai. Ah, carente. Você tá carente, meu amor. Oi, João. Tudo bom? E aí, dona Cristina? Hoje eu tô aqui na praça fazendo o exame de vista grátis. Mas, mesmo assim, as pessoas reclamam. Roda aí que você vai ver. Boa tarde, casal bonito. Vamos fazer o exame de vista grátis hoje? É sensacional. Vou pedir pra você ler o número 4, a fileira toda. Pra mim, devagar, tá? L, B, E, D. Nossa, eu leu com facilidade. Não teve nenhum problema? Não? Mas a segunda fase já é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer? Tá preparado? Vamos lá. Lê em movimento. Que isso? É pra ele ler. Você tá atrapalhando meu trabalho, hein? Você vai ler ou não vai, amigo? Você vai ler? Vem aqui ler. Vem aqui ler. Nossa, que revoltada, estressada, gente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu vi vocês sentadinhos ali. Vocês estavam olhando. Estavam curiosos. O que que é isso aqui? A gente tá fazendo hoje exame de vista grátis. Tá ligado mesmo? É agora, ó. Vem conhecer aqui o espaço. Vem cá. Pode entrar aqui, ó. Eu vou pedir pra você ler a letra 4, a fileira. L, P, E, D. Bacana. Essa primeira fase, assim, é mais fácil. Agora, a outra fase, que eu vou te mostrar agora, já vai ficar um pouquinho mais difícil. Agora, se você passar dessa fase, você tá bom. Vamos lá? Então, vamos lá. Vai. Lê em movimento. Você é doida? Você tá me empurrando por quê? Você tá me empurrando por quê? Eu sou casada, é meu marido. Você não tem vergonha na sua cara, não? Eu não vou saber que você é casada. Eu tô trabalhando. Você não tem vergonha? Você fica quieto também. Você não tem vergonha na sua cara? Gente, você vai deixar eu terminar de fazer o exame? Que tipo de exame é esse? Exame de mim. Que tipo de exame é esse? Que tipo de exame é esse? Olha. Que isso? Empurrando. E aí, João Kleber? Tudo bem, irmão? Olha só o emprego que eu arrumei, que a coisa não tá fácil, hein? Motorista de carro funerário. É isso aí. E olha quem é minha chefa. Dá uma olhada aqui, ó. E o que você tá reclamando? Tem que trabalhar, não é, João? Ó, pega o carro e não reclama. Senão, ó, não pode misturar as coisas não. Vai, vai, vai. Vaza, vaza. Vitor, vem cá. Chegou, chegou. Esse cara é folgado, viu? Vem cá. Fecha ele. Ó, o negócio é o seguinte. Chegou o Epitácio aí, ele é meu motorista. E você vai ter que seguir ele, entendeu? Você vai fazendo a coordenada pra ele direto. Ó, vou começar um negócio aqui. Que ele é muito folgado. Não faz o que ele quer, não. Porque, ó, o seu emprego tá em risco. Tá bom. Cê já viu a mulher como é que é chata, hein, meu? Deus que me perdoe. Olha o endereço aí. Boa Marquês do Erral. Foi até o quarto semáforo. Aí depois, até o fim, desce tudo de novo. Nossa. Ela que fez tudo isso aí, ó. Pera aí, você vai ser mais enrolado que a mulher. Para, para, para um pouquinho. Que cara de pau. Fala aí. Onde é que nós vamos, meu? O cemitério é a primeira direita. O cemitério é a primeira direita. O cemitério é a primeira direita. Tá lá em cima. Ih, rapaz. É a direita. Maria. Calma, calma, calma. Calma, rapaz. Não abre. Não abre. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Então, o endereço aí que ela deu aí? Isso, tá aqui. Que que é? Segunda direita. Hã? A gente vai pegar segunda direita. Segunda... Não, tá tudo errado, meu. É a esquerda esse caminho aqui que ela falou. É a esquerda. Não, vamos seguir direitinho aqui para a gente não se perder. Hã? Vamos seguir direitinho o cronograma para a gente não se perder. Pô, meu negócio é o seguinte. Tô com vontade de dar cochilada aí. Tem erro, não? Não. Como não dá cochilada agora? Vou dar cochilada. Você cuida do defunto pra mim. Vou dar cochilada. Tem uma árvore ali. Vou dar cochilada. Tô com um monte de sono, rapaz. Eu trabalhei a noite toda, rapaz. Não, eu também trabalhei a noite toda. Eu trabalho em desemprego. Eu vim aqui de manhã agora trabalhar. Mas então fala. Vai lá. Tudo bem. Já vi que eu não posso contar com vocês. Vai puxar saco dela. Fala, deixa eu ver aqui. Tá tudo errado isso aqui, ó. Tá tudo errado mesmo. Afinal de contas, pra onde que nós vamos, meu? A gente vai pegar lá em cima. É a direita. Meu Deus! 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 Fica aqui, meu! Fica aqui, meu! Não me deixa aqui, não, meu! Fica comigo aqui, meu! Não! Fica aqui, meu! Volta aqui, meu! Volta aqui, rapaz! Volta! Oi, João. Tudo bom? Olha, João. Hoje eu não vou perdoar, viu? Hoje eu vou pegar no pulo. Roda aí que você vai ver. Ah, te peguei no Faga! Ah! Você tá me traindo, né? Você entra no hotel com ela? Uma outra mulher. Pera aí. Eu tô te seguindo, meu filho. Você acha que eu sou besta? Você acha que eu sou idiota, né? Quem é você? Alguém aqui é amante, né, filha? Porque... Não! Ah, então eu tô amante. Alguém tá saindo danada. Eu tô sem vergonha. Quem é isso? Tá ficando... Você não vai entrar no hotel com outra. Você não vai entrar no hotel com outra. Sai fora! O que que tá acontecendo? Que eu tô saindo com ele já há um tempo. Até a aliança de namora, filha! Ele entendeu? Você tá ficando louco? Meu amor, eu não vou começar. Você não vai entrar no hotel com outra. Eu não vou deixar isso acontecer. Quem aqui é palhafa? Para! Sai do meio, sai do meio. Eu vou passar por cima. Não vou sair, você não vai entrar. Eu vou passar por cima. Você não vai entrar. Deixa ela na casa dela e volta aqui pra entrar comigo. Vai! Ah, eu tô com a sua c**a. Ah, p**a. Ah, o c**a. Ah, sabia que era você. Você tá me traindo? Você vai entrar num hotel com outra? Você é louca, meninas? Eu acessar! Eu acessar! Eu acessar! Eu acessar! Eu acessar. Eu acessar! E aí, você tá me traindo até quando? Que história é essa? Quem que é você? Quem é essa aqui? Alguém aqui é ganhada. Eu não sei quem é essa menina e ela pelo outro. Só acreditando. Ah, eu sou esposa, eu sou amante. Olha lá, olha lá, olha lá. Você vai entrar no motel com ela? Não vale nada. E quem é essa? É, sou namorada dele, essa que é minha aliança. Pegadinha inédita no João Cleveson. Quer saber? Vocês dois se merecem mesmo. Vai, vai, vai. Aproveita aí. E aí, João Cleveson, beleza? João, agora eu tô trabalhando com táxi. Mas é difícil contentar todo mundo, João. Um gosta, outro não gosta, mas vamos tocando aí. Vamos ver o que dá, né? Assiste aí, João. Esse Marquinhos vai aprontar o quê, o quê, o quê? Pegadinha inédita no João Cleveson desse domingo. Ô, por favor, entra aí, fica à vontade aí, tá? Fica à vontade. Quem me encerrou? Vamos aí na luta, né, madame? Então, vamos aí, trabalhando, né? Pode iniciar a corrida aqui? Opa, pode. Vamos lá. Um pouquinho de pressa. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica tranquilo que nós vamos chegar no horário lá que você pediu, tá bom, campeão? Beleza. Rapidinho, rapidinho, vamos lá. Opa! Oi, boa tarde. Você tem algum problema, mocinha? Tá esperando umas amigas aí pra gente bater uma bolinha agora. É? E aí? Espera, espera, espera aí. Vou pegar uma carona? Carona? Claro, claro. Calma aí, rapaz. Olha a moça esperando o carro. O que que ela tá esperando? Não, não, não. O que que aconteceu, querido? O que que aconteceu? Como é que é? Não, a gente tá bem. Ô, meu, você tá de brincadeira, né? Hã? Não, mas eu vou levar ela. Não, levar ela como? Só pra subir. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir. Não. A gente pediu táxi. Vou reclamar, hein? Ah, vai reclamar. O carro é meu, faço o que eu quero. Ô, rapaz, o que o que o que, rapaz? O que o que o que, rapaz? Você gostou? Vamos lá? Gostei, vamos me levar? Vamos, vamos. Eu comprei. Vai a pé, né? Opa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Podemos iniciar a corrida aí? Vamos lá. Tudo bom? Estamos aí na luta, né, meu amigo? É. Difícil pra todo mundo, né? Verdade. Coisa não tá fácil, não, meu. O que é isso, rapaz? Opa. Oi, gatinha. Boa tarde. Oi, boa tarde. Algum problema aí? Eu tô esperando minhas amigas irem me buscar pra gente jogar vôlei. Mas você vai ficar sozinha? Ah, se você puder me dar uma carona, já me adianto. Eu tô atrasada. Você quer? Eu quero. Demorou. Sobe aí. Vem cá. Não quer levar não. Você não vai levar, não. Vem cá, não. Pode abrir a porta. Entra, pode entrar. Vai levar, não. Vai levar, não. O carro é meu, Michel. O carro é meu, eu faço o que eu quero. Eu vou denunciar. Dá licença, vem lá. Vem cá, querida, vem cá, meu amor. Vem cá, vem cá. Olha aqui, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha aqui, olha aqui. A preferência de quem tá com mais pressa, né? Vai a pé mesmo, então. Vai a pé mesmo. Weber, beleza? É nóis que tá, hein? O lugar bom pra trabalhar é aqui, hein? Roda aí que você vai entender por quê. Desculpa. Desculpa, eu tenho um compromisso. Sem querer, eu não vi. O que foi? Aqui eu molhei, sem querer. Tem um banheiro aonde? Tá louca. Tá louca. Tá louca. O que é isso? Desculpa. Você tá de palhaçada comigo. Não é o que você fez comigo? Olha aí o que você fez comigo, ó. Ah, não, gente. Enxergando. Você tá de palhaçada aqui, meu? Que desculpa. Olha. Deus do céu. Você me respeita. Calma nada. Eu tô molhando. Enxergando. Não tinha ninguém aqui? Meu Deus do céu. Vamos embora. Vai, gente. A sintonia JK Limitada tem uma novidade pra vocês. Querem saber? Assiste aí. Ah, moleque! É nóis que tá. Vamos melhorar aí o sinal do seu celular em até 90% aí com a antena artesanal portátil? É comigo mesmo, hein? Vem. Vem. Opa, é nóis. Como que funciona essa antena portátil? Opa, se interessou? Quanto é? 20 conto. Eu quero uma. Tá mesmo? Paga pra ver. Se gostar, eu quero que ele volte e leva pra família, hein? Tá bom. Quero bem. E aí? Demorou, mas chegou aí a pegada, né? O que é isso? Antena portátil artesanal. Vou te mostrar como é que funciona o bagulho. Calma, tá em choque, mano. Alô? Alô? E aí? Tá me ouvindo bem? O bagulho não falha, mano. Essa é a antena artesanal portátil. Você tá de brincadeira comigo? Isso aqui é um bambu, cara. Calma, caraca. Cadê meu dinheiro? Você não comprou? Bem bolada, bem bolada. E aí? Como é que funciona essa parada aí? As paradas é o seguinte. Você me dá 20 conto, eu vou te dar uma antena. Então, mas funciona mesmo essa parada? Você acha que eu tô com cara de pilantra, mano? Não, não, é. Então pronto, dá os vintão aí. Chega não. Olha lá, errou o sinal. Quanto precisamos. Filme isso. Já vem, tá? Demorou, mas chegou. Uai. Você é de Santa Luzia, né? Você falou. Lá em Santa Luzia tem muita árvore. Você tá vendo? Levantou pra 86% já. Daí você põe... Alô, mãe, tem queijo. Uai. Você tá me tirando, pô. Calma. É uma bagunça que funciona assim. Calma. Calma. Calma, eu vou te dar o dinheiro. Toma o dinheiro. Toma. Caiu. Toma o dinheiro. Oxi. Ô, mineiro bravo. Vai, comedor de queijo. Oi, João. Tudo bom? João, vou te falar, viu? Tem gente que não pode ver a felicidade dos outros, né? Priscila. Olha o que eles vão fazer. Olha o que eles vão fazer. Olha o que eles vão fazer. Pode dar sua vida, Nilson. Eu vou cuidar da minha e da sua. Vamos rir, vamos rir. Roda aí, João. Eu sou o Cleber Show desse domingo. Olá. Tudo bem? Posso sentar aqui do seu lado? Prazer. Sou a Priscila. Pegadinha, né? De todo o Cleber Show. Eu tava ali passando, tava te olhando, te achei uma gracinha. Você gostou de mim? Adorei. A gente podia marcar assim de sair pra tomar alguma coisa? O que que você acha? Pode, pode. Porque aqui nessa praça aqui quase não dá muito, né? Pra conversar assim, né? Ricardão! Não acredito. Você nem dormiu a noite, né? Pô, meu. Você bebeu todas. Passou... E aquele hotel que você pegou a noite? Demais isso, Ricardo. Tá louco? Te espero lá. Telefone. Você vai me passar? Seu telefone. Eu vou... Eu vou anotar na cabeça, amigo. Eu volto aqui. Oi. 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 Tudo bem? Tudo? Tá muito ocupado? Posso? Ô, meu dede, depois eu te ligo. Tô meio ocupadinho agora, eu vou resolver um negócio aqui. Tá bom? Tchau. Beijo. Não sei se você viu, mas eu tava ali naquele cantinho ali só te observando, sabia? Fica até surpresa ser uma mulher bonita dessa. Ah, você também. Eu também. Eu quero marcar um encontro com você, que aqui é meio ruim, né? Meio sem graça, né? Vamos marcar o telefone. Aqui, ó. Marca aqui pra mim. Vou botar aqui então. Nove. Meia. Meia. Zero. Zero. De novo, Ricardo. Você vai arrumar pra cabeça. E depois você fica, ai, que que eu fiz? Ó, Ricardo, por favor. Ó, ô, que isso, Ricardo? Deixa eu te falar. Você não é mulher? Eu quero saber o seu número. Qual que é o seu número que a gente marcou? A gente não ia marcar um encontro? Não vale a pena, não. Tô ocupado agora. Passa seu número aqui pra mim. Nossa, gente. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, nada melhor do que o sorriso bonito e perfeito, né? Só que eu acho que isso daqui não vai dar certo não, João. O que, o que, o que, o que, João? O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que? O sorriso é tudo hoje em dia, né? Com certeza. Vânia, nome lindo, hein, Vânia? Muito bonito. Aqui. Você mora aqui perto? Moro. Ah, que legal. Fala pras suas amigas, seus amigos, tá? Direitinho aí do consultório, tá bom? Tá bom. Então, Vânia, tá pronta pra começar o tratamento bucal completo? Vamos começar? Tá tranquila? Dá um sorriso. Tem que sorrir, moça bonita, tem que sorrir. Aí, tá vendo só? Vamos lá, então. Então, acho aqui, ó. Aqui, esse litro aqui pra você fazer um gargarejo pra melhorar os dentes e a boca. Já vai, entendeu? Sabe como é que é? Segura assim. Aqui tá a pasta de dente, a pasta de dente. Aqui tá fio dental, fio dental, fio dental. E aqui tá, olha, olha a escovinha que eu escolhi pra você. Tá vendo? Escovinha roda, tá bom? Vânia, você está aqui com o conjunto completo pra ter os dentes perfeitos. Agora, vai pra casa, escova o dente e muito obrigado, tá? Como assim? Eu cheguei o tratamento bucal. Eu quero sair daqui com o tratamento bucal completo. Olha, minha filha, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Já orei tua boca, tá ruim pra caramba. Você faz o que eu mandei, passa tudo isso na boca, passa o fio dental, gargarejo, escova o dente. Aí, você volta aqui pra ver se tá bom. Se tiver bom, tá. Se não tá problema seu. Pronto. Ô, calma. Você tá me ofendendo? Você tá me ofendendo? Você tá me ofendendo? Eu vou processar você. Calma, ué. Para, ué. Para, ué. Tá com o diabo no diabo, diabo. Você quer um tratamento bucal completo? Completo. Completo. Completíssimo vai ser o seu. Completo. Gostei de você. Achei você simpática, tá bom? Então. Assim. Levanta um pouquinho aqui. Isso. Casado ou solteira? Casado. É. Abre a boca um pouquinho aí. Vou jogar uma agulha aqui pra ficar mascar um pouquinho só. Eu vou pegar as coisas pra gente fazer o tratamento aqui agora. Isso. Tá doido? Desculpa. Desculpa. Desculpa aí. Desculpa. O negócio é o seguinte, ó. Pega. O que que é isso daqui? Passo de dente. Olha. Muito bom. Então. O que que é isso daqui? Isso aqui é. Não sabe? Eu sei mas esqueci o nome. Isso aqui é pra você enxaguar os dentes. Enxaguar os dentes, entendeu? Não sei. Vai fazer o tratamento ou não vai? O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Isso aqui é um frio dental. Ah, sabe? Você usa frio dental? Com certeza. Ah, deve ficar legal, né? Pra boca, né? E agora, faz o seguinte, ó. Leva uma pra você escovar o dente de noite, outra pra escovar em dia. Ah! Pra fazer um negócio aqui ou não vai? O tratamento completo que vai fazer é você. Que acha que você nunca cuidou do dente da vida. Vaza daqui e diz que teu marido vai embora da casa. Teu marido não vai aguentar muito tempo, não. É tudo que eu tô te falando. Que dinheiro queima. Oi, João. Tudo bem? João, tô machucado. Tá doendo muito. Fala, minha querida. Nada como uma farmácia pra melhorar, não é mesmo? Mas não é bem assim, não, viu? Roda aí. É doidinha, né, gente? Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Nossa. As mulheres do meu programa são sem doida. Olha o que essa doida vai aprontar na rua. Vamos rir, vamos rir. Tô machucada aqui, tá doendo bastante. Será que você pode me ajudar a passar uma pomadinha aqui atrás? Tô acompanhando. Tá doendo muito. Ó, moço. Aqui, ó. Não, que porra é essa? O que foi? Que foi, moça? Que foi? Que foi? Tá doendo. Ai, eu tô sentindo dor, moço. Deixa ele, deixa ele me ajudar. Não, não. Vai pedir pra... Olha, deixa ele me ajudar aqui. Para. Para que você é brava, ciumenta. Meu Deus do céu, louca. Ai, que dor aqui. Oi, boa tarde, casal. Tudo bem? Eu tô com um machucadinho aqui. Será que você pode me ajudar, por favor? Tá doendo pra caramba, não tô conseguindo colocar a pomada. Você se incomoda de passar pra mim? Tudo bem, moça? Ele passar aqui? Pode? Aqui, ó. Tá doendo aqui, ó. Que isso? Não vai passar, não, moço. Que foi, moça? Deixa ele passar, moça. Não, moça, pare. Tá doendo. Ele é casado. Deixa ele passar aqui, moça. Ele é casado. Me ajuda aqui. Foi o problema. Eu não vou dar na sua cara. Por quê? Você tá louca. Essa mão machucada tá doendo. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou levar nada. Oi, João. Tudo bem? Dona Raíza. Hoje eu tô um pouco adoentada. E eu tô precisando de ajuda porque não vai dar tempo de passar no hospital. Será que eu consigo alguém pra me ajudar? Vamos ver, né? Essa também é doidinha. Olha o que ela vai aprontar. Vamos brincar aí. Oi, gente. Só um minutinho. Oi, moça. Tudo bem? Ele pode me dar uma ajuda? É que tá chovendo e eu tô com um guarda-chuva. É rapidinho. É só essa injeção aqui que eu preciso aplicar pra mim. Que isso, meu? Tá? Ele pode aplicar pra mim? Você pode, moço? Aplicar pra mim? É aqui, ó. É aqui, ó. O quê? Que isso, meu? Isso não. Pode parar. Isso aqui é o quê? É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. Bem bolada. Bem bolada. Ô, moça. Moça. Por favor, você deixa ele me ajudar. O quê? Depende. É que eu tô... É rapidinho. É que eu tô precisando aplicar uma injeção e eu queria que ele aplicasse pra mim. Claro. Tá? Segura aqui pra mim. Olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Não, o quê que é isso? Você é louca? O quê que é isso, meu amor? Você tá louca? Você não se garante, não. Você tá louca, não? Você não se garante, não. É rapidinho. Ele não vai nem pegar em mim. Ele não vai nem pegar em mim. Calma. 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 Oi, gente. Tudo bom? Com licença. Eu preciso da ajuda de vocês. É rapidinho. Você deixa ele me ajudar? Será que seria? É só pra aplicar essa injeção aqui, rapidinho. Segura aqui pra mim. Ele não sabe aplicar a injeção, não. Mas é bem rápido mesmo. É bem rápido. Promete. Segura aqui rapidinho, moço. Não, a gente não vai te ajudar. Calma. Calma, moço. Calma. É aqui, ó. É rapidinho. Calma. Olha que loucura. É rapidinho. Sensacional. Vai numa farmácia. Passa antes. Não, não. Não picou. Não. Eu tô dizendo que não é não. Calma. Ai, que grosseira. Que grossa. Fala, João Kleber. Tranquilidade. Pense num restaurante que tem de tudo. Quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Aperta o start aí pra conferir. Sensacional. Vamos rir, vamos rir. Beleza? Com fome? Com fome? Com fome? Com fome? Com fome. Que promoção você tem aí? É a salada mais grelhados. Não sei se você conhece o que é grelhado. Sim. Você tá me tirando? Não, não. Só tô perguntando que eu ia até. Não é com isso que é grelhado. Então traz um negócio pra mim. Vai querer tomar alguma coisa agora? Só depois. Tá bom. Seu grelhado. Show de bola. Beleza? O que é isso? Hã? Salada. Cadê o grelhado que eu te pedi? Aqui. Chifre de boi ralado. Chifre de boi ralado. Chifre de boi ralado. Chifre de boi ralado. Calma, bebê. Você falou que é grelhado, rapaz. É grelhado, mano. Você fica nervoso. Parece boi, mano. Boi é você que faz esse negócio. Ah, eu que sou boi. Você que pega. Rala pra lá, rapaz. Ah, boizão. Tudo bom? Tudo bem. Você quer que eu trago o... boa tarde. Você quer que eu trago o cardápio ou você quer arriscar a nossa promoção de hoje? Não. Pode ser a promoção, então. Salada mais grelhada. Pode ser. Pode ser, querida. Tá bom? Amorou, mas chegou. Tá bom, então. Aqui já chegou. O que é isso? Já explico, já. Pelo jeito, tu não conhece nem o que é grelhado, né? Ah, tá. Isso daqui é chip de boi ralado. Isso daqui é o nosso capim, que a gente chama... Capim? Tá me chamando de vaca? Ah, é você que tá falando, filho. Não, porque você não quer se comer, hoje eu não se come. Não, querido. Eu não vou comer isso, não. Não, eu não quero saber. Não, eu não vou. É uma promoção. Você vai ter promoção? Como que eu não vou comer isso, não? Como que eu não vou comer isso, não? Tá ficando louco? Eu não vou comer isso. Fala, João. João, sabe que tem lugares que são especiais, né? E eu não abro mão disso. Roda aí. Vai aprontar de novo. Isso eu já sei. Com licencinha, posso sentar aqui? Olha o que ela vai fazer. Pegadinha inédita no João Clambeiro Jouta esse domingo. Vamos rir, vamos rir. Tudo bem? Prazer, Paloma. Prazer, Anderson. Anderson. Gostei de você, hein? Você é solteiro ou não? Sou. Pode ser, não sei. Você não tô te atrapalhando aqui no banco, não, né? Não, não, não mais. Agora, olha agora. Ah, então tá. Deixa eu te falar. Anderson, se eu te pedir um favor, você faria por mim? Nossa, pode falar. Sai daqui, meu, que você tá atrapalhando. Meu namorado tá chegando e você tá atrapalhando. Você tá atrapalhando? Você tá queimando meu filho aqui. Vamos rir no João Clambeiro. Não, vai lá, meu. Meu namorado vai chegar e faz isso, Fala, mano. Você tá de brincadeira mesmo? Você achou que eu tava chavecando você? Ô, tchau. Olá, dá licença. Posso sentar aqui do seu lado? Pode, pode. Tudo bem? Tudo. Prazer, Paloma. Prazer, Fagner. Tô te atrapalhando, você tá esperando alguém aqui? Não, não, tô não. Que isso? Pode falar. Deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Se eu pedir um favor pra você, você faria? Com certeza. Você faria qualquer coisa se eu pedir? Faria, com certeza. Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Tem certeza? Absoluta. Dá pra você, então, sair desse banco que meu namorado tá chegando e eu ter um encontro? Vamos sair do banco, você tá louco? Você vem aqui e começa a me chavecar e agora tá... Não, eu tô chavecando você. Não, eu tô chavecando você. Como é essa? Você tá louco? Aonde que eu tô chavecando você? Presta atenção, meu. Se enxerga, rapaz. Pô, sai fora. Você tá atrapalhando. Vai você pra lá, mano. Eu vou ficar aqui. Quem sai você, ó. Sai de fora. Achei. Acho que eu tava chavecando um cara ridículo, feio, zoado. Oi, João, tudo bom? João, eu tô prestes a realizar um sonho, mas antes eu preciso da opinião das pessoas. Será que isso vai dar certo? Dá uma olhadinha aí. Oi, casal. Tudo bom? É, assim, eu tenho um sonho, que é ser Miss. E aí agora eu tenho uma oportunidade aí de participar de um concurso, né? Vocês acham que eu tenho um estilo assim pra ser Miss? Sim. É? Vocês acham que eu consigo ganhar? Sério? Aí eu vou ter uma... Nossa, eu vou realizar um sonho se eu ganhar esse concurso. Aí eu... Posso só pedir só mais uma coisinha? Pra vocês verem minha desenvoltura, se não é uma desfiladinha aqui pra vocês verem? Ah, não precisa desfilar, né? A gente tá conversando, acho que não tem necessidade. Não, mas é só uma voltinha só pra vocês verem, ó. Não precisa desfilar. 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 Nossa, como você é ridícula. Ué, porque você acabou de falar que eu consegui ganhar o concurso? Não, você consegue. Não precisa mostrar a bunda aqui. Mas é Miss Bumbum, gata. É Miss Bumbum. Ó. Eu passo no Miss Bumbum? Eu ganho, Miss Bumbum? Eu ganho. Eu ganho. Ué, mas... Você acabou de falar que eu ganho? Calma, calma. Recalque. Recalque. Oi, casal. Tudo bom? Posso falar com vocês rapidinho? Queria uma opinião de vocês. Vocês podem me dar? É coisa bem rápida, assim. Eu vou participar de um concurso de Miss. Sempre foi meu sonho. Ser Miss, sabe? Vocês acham que eu ganharia, assim, um concurso de Miss? Eu tenho um perfil? Tenho. Tenho? Sério? E assim... Queria saber minha desenvoltura. Posso dar uma desfiladinha rapidinho pra vocês verem? E aí, o que vocês acham? Ei! Tá louca? Não, moço. Tá louca. Quem... Conta minha opinião. O que você acha? Você acha que eu ganho o concurso? Nossa, é meio... E aí, João Cléber? Beleza, meu irmão? João, quem já não tomou um caldo de cana na vida? Fala. Só que o meu é diferente. O meu tem brinde. Quer saber qual é o brinde? Aguarda aí. Aguarda. Boa, boa. Precura aí, cabelo. Boa. Tudo bom. A promoção é só o primeiro, não. De 400, tá bom? Promoção? Qual que é a promoção? Você compra o caldo de cana e ganha um pé de cana aí. Opa, vou querer um desse então, mano. Tá bom, né? Você podia pagar antes que eu tenho? Só pra eu não mexer com o dinheiro aqui, pá, né? Ah, beleza. Pode ser? Tranquilão. Quatro. Beleza aí. Tá bom? Vamos lá então, tá? Um minutinho só, tá? Tranquilo, porra. Yeah. Caramba, mano. Tá bom? Beleza, cara. Falou aí, campeão. Tá bom. Quer o brinde já ou quer esperar um pouquinho? Cara, eu preciso do brinde agora porque... Já vai sair? Vou sair fora. Tá bom. Tudo bem então. Vamos. Chega aí, chega aí. É seu, agora é seu. Agora é seu. Pé de cana. Tá avisando, hein? Dá licença, hein, mano. Vai, pé de cana. Ô, campeão. Beleza aí, meu amigo? Que que manda? Deu um caldo. Se você levar o de quatro reais aí, que é o maior, hoje tem um brinde, entendeu? E o brinde é um pé de cana. Pé de cana? Pé de cana. 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 Leva pra casa lá, tudo é quatro reais. Opa. Beleza aí, mano. Aí. Falou, meu amigo? Opa. Beleza aí? Você já agiliza pra mim o meu brinde aí, o meu pé de cana aí. Tá legal. Pode deixar, pode deixar. Oi, vem aí, vem aí. Pronto. Esse aí é o seu pé de cana, ó. Seu brinde. Espero pegar pra você, Lu. Não, esse aqui não. Esse aqui que é seu brinde. Não, não, não. Não põe a mão em mim, não, maluco. Leva ele pra você aí. Você mora longe? Não, eu moro longe, vai. Não importa. Vai com ele. Vai com ele. É meu brinde. Tá aí, pô, o teu brinde aí. Vai tomando f****. Ô, ô, ô. Minha família. Quero mexer. Vou pro Flore, vou pro Flore, vou pro Flore. Vou pro Flore, vou pro Flore. Ei, João. Tudo bem? Tô aqui na praça vendendo brigadeiros. Vender brigadeiro é fácil, João. O difícil é dar o troco. Roda aí. Brigadeiro Gourmet. Receita diretamente de Minas Gerais. Três reais brigadeiro. Uma delícia. Brigadeiro Gourmet. Dois. 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 Leva três de uma vez, gente. Dois. Dois, né? Ai, ai, ai. Quero se gostar. O quê? Brigadeiro. Uma delícia. Vocês vão adorar. Pera aí só um minutinho, tá? Você se liga. Ai, gente. Meu troco, eu tô sem bolsinha. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Toma. Toma. Dois. Receita maravilhosa. Três reais. Quantos? Dois. É do bom mesmo? Muito bom. Não. Ai, pior pra achar o troco aqui. Ó, eu não quero mais. Eu não quero. Eu não quero mais. Vai deixar aqui então? Desculpe meu dinheiro. Não, não vou devolver o dinheiro. Já vendi. Leva. Obrigada. Depois você volta pra comprar mais, tá bom? Oi, João. Tudo bom? Eu não gosto de ser passada pra trás não. Meu negócio é pagar com a mesma moeda. Roda aí. Ah, então quer dizer que você me põe um par de chifre e acha que vai ficar pra isso mesmo? Ah, querido, aqui não. Aqui não. Você sabe como que eu sou, né? Vamos rir, vamos rir. O que eu vou fazer é que eu já fiz. Eu já arrumei um amante, querido. Você acha que eu vou ficar pra trás? Que isso? Tá gritando comigo por quê? Tá gritando comigo por quê? Ah, agora você tá me seguindo. É, eu tô aqui agora. Quero ver falar pra mim agora. Cadê? Cadê o amante? É esse aqui? Mas esse aqui é bom. O que você quer com a minha mulher, irmão? O que você quer com a minha mulher? Peraí, peraí, peraí. Você tá me negando. Me chamou de Floquinho de Neve agora mesmo. Eu tenho que resolver isso aí. Volta aqui, rapaz. É. É, ele tá aqui comigo de tênis preto, camisa polo, tudo bem arrumadinho. E mais uma vítima, mais uma vítima. Você acha que ele faz a sobrancelha? É, ele faz a sobrancelha. E a barba também, viu? Coisa que você não faz há anos, né? Parece que enguliu uns seis pombo. Vou chegar aí, eu quero ver você fazer. Me mostrar quem é esse cara. O que você tá gritando comigo? Tá me seguindo agora? Tá me seguindo? Tô, tô aqui, eu tô aqui. Cadê? Ai, pronto. É esse aí? E agora? Ai, tá me perseguindo. Esse é o amante? É ele mesmo. Acabei de sair com ele. Esse filé de frango aí? É. Chassi de grilo? Ó, que você tá me negando. O que você quer com a minha mulher? Sai comigo agora mesmo. O que você quer com a minha mulher? Não acredito. É. Pera aí, vamos conversar. Volta aqui, rapaz. Fala, João Kleber. Eeeeee. Bele? É nóis que tá. Aí ó. Dia de promoção, porque a coisa tá preta, hein? É o seguinte, né? A gente, como um bom brasileiro, sempre dá um jeitinho pra ajudar o povo. Pegadinha, né? Vamos rir, vamos rir. Essa é a promoção do frango. Do frango, então. Dois quilos de carne moída, você ganha dois quilos de frango. Eu vou querer. Vai querer? Ó, querida. O bacon também vai, né? Isso. E agora você quer o frango, né? Isso. Bom. Que é isso, meu? Que é isso? Você é louco, meu? Você é maluco? Que que é isso? Um pneu. É um frango, né? Eu pensei que era cortado, sei lá, inteiro. Não, ali tá escrito, não tem nada escrito lá fora assim. Frango cortado. Mas também não tá escrito que é uma galinha vinda, né? É, e também não é pra você comer, é pra você criar, né? Leva lá. Não, você tá louco. É massinha. Não, não quero. Tá, então pega a carne aí, o frango fica pra mim. Tá bom? Pode ir. Vai com Deus, viu? Oi, eu queria uma dessa da promoção. E mais uma vida. Mais uma vida. Mais uma vida. Isso, a carne moída. Isso, exatamente. Caprichar. Bichadinho, hein? Passou um pouquinho, mas tudo bem. Não, não tem problema. Tá ótimo. É hoje, hein? Vou pegar a promoção pra você. Gente, que isso, meu? Chegou, quentinha. Que barulho. Tá de palhaçada, meu? O quê? O que que tá escrito lá? Não. Vamos rir, vamos rir. E o que que é isso aqui? Olha que bonitinho. Palhaçada da p***. Hã? Você não quer? Não, não quero. Frango vivo. Oi, João, tudo bem? João, mais uma vez eu aqui em São Paulo perdida. Você já viu, né? São Paulo é tão grande e aí eu preciso de informação, mas eu sempre arrumo confusão. Roda aí. Casal, casal, por favor. Por favor. Gente, eu tô precisando de uma informação. Eu marquei de arrumar meu cabelo, minhas unhas. E eu não sei onde fica o salão e eu tô atrasada. Sabe onde fica o salão de beleza? Por aqui, ó. Aqui? Mas você sabe pra me explicar? Pera só um minutinho que eu acho que meu marido tá me ligando. Você tá louca? Oi, a p***. O quê? Você tá me chamando de quê? Ela tá me chamando disso? Você me conhece de onde? Ele tá me chamando? Não, p*** não. Olha como você fala comigo, tá? Que isso? Me chamando junto com o Teinâmico. Essa mulher é sua aí, que barraqueira. Bem, gente, eu preciso de uma informação. Eu marquei de fazer minhas unhas. E é o seguinte, eu preciso de um salão. Só que eu não sei onde é o salão aqui. Tem um salão ali do outro lado da cidade. Só um minutinho. Você me explica onde é? Só um minutinho. Você tá ficando louca? Você pede informação pra gente ficar fazendo isso. Você vai namorar? Oi, só um minutinho. O quê? Fazendo o quê? Você pediu informação pra gente? O celular. Me deu informação. Muito obrigado, não é, Li? Daqui a pouco eu vou lá. Vou lá. Vou lá. Só um minuto, amor. Nossa, tá rendendo até agora. Não sei de ser namorada sua. Oi, amor. Uma louca aqui brigando comigo. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. É o seguinte, eu marquei de fazer minhas unhas e fazer meu cabelo no salão aqui perto. Mas é que eu tô meio confusa. As luzes são todas parecidas. Não tem um cura ali, mas é mesmo. Sério? Só um minutinho. Você me explica como é que faço? Só um minutinho, tá? O que que é isso? Oi, amor. Pera aí só um minutinho que eu tô pedindo informação. Você faz isso que você é ridícula. Não, amor. Você que é? Você tá de bolsa. Eu tô sem bolsa. Não, olha como você tá me entendendo. Nossa, que isso que absurdo. Não, diga. Você ficou olhando pra ela ainda, não? Para, para. Calma. É porque eu saí sem bolsa, sabe? Isso é meu celular aqui. Que isso? E você é muito ignorante. Oi, João. Tudo bem? Ei, dona Priscila. Tô aqui, ó. Trabalhando numa loja de móveis. Bom dia. Vocês vão ver o que a Priscila vai fazer. Essa é doida. Vamos rir. Vamos rir. Isso. É esse aqui que a gente tá, ó. Promoção. Comprando o jogo de sofá, ganha essa hack. Tá 1.600. O jogo de sofá e ganha o hack. Isso. Senta. Fica à vontade. Ó, vou mostrar a hack pra vocês. Tá vendo? Não tem lugar da TV. Nossa, que chapadeza. Nossa. Que isso, mulher? Olha o que ela tá fazendo. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu trabalho assim. Eu gosto de trabalhar assim. Você tá gostando. Tá achando lindo. Vai querer verra. Verra que eu não vai. Não, não vou. Então dá licença que você tá fazendo perder meu tempo. Entendeu? Sua ****. Você me respeita, hein? Me respeita. Não, não. Eu trabalho assim. Não, não. Não tem ninguém com esse jeito. Vocês estão procurando algum específico? Vocês querem montar a cozinha toda? Ó, o gabinete que lindo. A senhora procura um gabinete? É, quanto será que é? Ó, eu tenho essa pia aqui. Tá 400 reais. E eu tenho esse outro gabinete aqui. Olha, super espaçoso, ó. Olha que ****. Que isso? Que que foi? Tô mostrando o gabinete. O gabinete aqui, ó. Venha aqui ver, ó. Olha a tua cara. Cadê o gerente daqui? Eu sou a gerente. Qual o problema? Que ****? Olha, senhora. Calma. É o meu uniforme. Que que foi? Vem aqui. Tem outras cores também, senhor. Vem ver. A gente vende assim. A gente vende essa peça junto com a cama. Vem. Isso. Ou você pode comprar o jogo completo ou separado. Aí vocês que sabem. A gente pode deitar. Fica à vontade. Pode. Vê se é bom. É super macio, né? Deixa eu mostrar o guarda-roupa aqui primeiro, ó. Tá vendo, ó? Ele tem essas quatro gavetas. Pô, você não tem mais cor na sua cara? Não. O que que foi, moço? Ué. Nossa, moço. Mas eu tô mostrando. Oi, João. Tudo bem? Ô, João. Será que os homens só tem habilidade mesmo pra tirar? Ou também pra colocar? Sutiã, né, João? É doidinha. É. Olha aí. É doida, mas é sensacional a pegadinha. Eu sou ruim muito com ela. Oi, moço. Tudo bem? Moço, você amarra aqui pra mim, por favor. Por favor. Não tá vendo que ele é casado, não? Não, eu tô vendo que ele é casado. Não tá desrespeitada, não? Aqui é isso. Aqui é rapidinho. Como eu... Rapidinho. Só uma ajuda que eu pedi. Oi, 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 gente. Tudo bem? Dá licença. Amarra aqui pra mim, por favor. Pra mim? Aqui, pra mim? Aqui, ó. Meu sutiã. É o meu sutiã. Calma, moça. Olha o tamanho desse homem. Vai procurar um rachão. Vai procurar um rachão. Vai procurar um rachão. Vai procurar um rachão. Fala aí, João. Ei, dona Paloma. Diga aí, minha querida. As pessoas andam tão estressadas que qualquer coisinha elas acham que é com elas. Essa é outra doida também, viu? Roda aí. Ei, dona Paloma. Olha o que ela vai fazer. Nossa, eu não acredito. Que galinha linda, hein? Nossa, nunca vi uma galinha assim. Chilosa, hein? Nossa, que galinha linda. O que você achou essa galinha, hein? Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Não. Falando da galinha. Nossa, onde você arrumou essa galinha? Deixa uma f**** aqui, né? Fica, ô. Você é uma f****. Eu? Não, eu tô falando dessa galinha aqui, ó. Não é dessa galinha que eu tô falando. É essa daí, ó. Essa galinha que eu tô falando. Nossa, que galinha estilosa, hein? Nossa, uma galinha linda, hein? Que galinha que eu tô falando? Nossa, que galinha mais linda que você tem... Nossa, calma. Você tá nervosa? A f**** que eu tô falando é essa daqui, ô. Opa, calma aí, ô. Nossa, essa galinha. Eu não tô te chamando de galinha, não. Meu rio? Ô, meu rio, ô. A galinha que eu tô falando. Bota aqui, cocacó. Nossa, que galinha linda. Nunca vi uma galinha desse jeito, assim. Ainda por cima é loira. Nossa, que galinha linda. Estilosa, hein? Estilosa ainda, hein? Meu Deus, você tá falando? Não é essa galinha que eu tô falando, não. É essa daqui, ó. Aqui, bebê, galinha, cocacó. Aqui, essa galinha aqui, ó. Olha, cocacó. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Aí, ó. Minha profissão hoje é o quê? Entregar. Agora aceita que eu quero ver. Roda aí que você vai entender. Ah, moleque. Põe isso aí. Pelo amor de Deus. Oi, João. Bom dia. Bom dia. Ô, o nome da senhora? Maria. Ô, dona Maria. Como é entrega pra senhora? Entrega? Isso. Não, mas eu não tô esperando nada. A senhora só põe um vincinho aqui pra mim. Pega a dignidade no João Cladestou. Certo. Por favor. Vai buscar. Vou pegar aqui no carro, tá? Ah, tá. Ok. Que palhaçada é essa? O quê? Que palhaçada é essa? Que que é isso? Quer mandar entregar. Entregar pra quem? Tu pirô, meu. O que vocês estão achando? Isso é uma brincadeira? Que palhaçada... Você sabe esse, de repente, seu genro que mandou? Não, que... Meu genro? Isso aí, de repente, foi ele. Ele disse que gosta de mim. Ah, gosta. Aqui, ele te ama. A obrigação é só entregar. Que palhaçada, meu! Que palhaçada! Que palhaçada, meu! Ó, entrega! Opa! Opa! Como é que tá, senhora? Tudo bem? Bem. Aqui é o 39, né? É. Número 39. Nome completo? Marinha Ferreira da Silva Guimarães. Vou entregar pra senhora, depois a senhora assina? Assina. Pode ser? Pode ser. Tem cara que gosta de um baile, hein? É. Tô ligado. Oi, 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 oi. O que é isso? O que é isso? É um disco voador. Você não tá vendo, não? Que é uma coroa de... Eu tenho 78 de hoje na caminversei. Não morreu, mas já deixa guardada. Vai regando. Você guarda pra você? Por quê? Que isso? Estou quarentão. Estica a mão aqui pra mim. Tá bom? Isso aí é pra senhora. Não. É pra senhora. Não. Eu não. Pega. Oxê. Você não vai querer não? Não. E vai chegar tudo amassado assim lá? Pega aí. Eu não vou sair. Fala, João, meu querido. João, quem tem boca vai arroba. Informação, por favor. Toma licencinha. Deixa eu te perguntar. Olha o que já falou, mas vai aprontar. Olha onde fica a estação de trem aqui. Regadinha inédita no Jogo Cléber Show desse domingo. Por que me mandaram lá pra cima? E eu tô um tempo de... Na padaria, amor. Na padaria? Sensação daqui, não, né? É. Eu sei que é um pouco longe, né? Nossa, eu tô perdida já faz um tempo. Olha a detetização! Você tá louco mesmo. Que veneno, cara. Que que é isso daqui, ó? É o controle de praga, é o controle de praga. Nossa, eu tô me coçando. Que negócio é esse? Nossa, eu tô toda me coçando, meu. Caramba. Olha a moça, mas eu preciso tirar a roupa. Nossa, mas eu tô me coçando. A minha cora vermelha aqui, ó. A frente não. Que que você tá olhando? Calma, calma. Tira o olho, né? Nossa, moça, volta aqui, me ajuda aqui. Oi, João, tudo bem? João, acabei de sair da manicure. Sabe como que é, né? Não dá pra borrar. Essa pegadinha sensacional. Mas acho que vai rolar uma confusão. Roda aí que você vai ver. Vamos rir, vamos rir. Ai... Ai... Ai, moça tá coçando aqui. Me ajuda, por favor, que eu acabei de fazer a unha. Não. Ai, moça! Que que você tá pensando? Que? Mas não é aqui não, moça. É aqui, ó. É aqui, ó. Ai, eu não sei se é gumbiço. Se é gumbiço, se é gumbiço. Ai, sua louca. Olha, até borrou minha unha desse jeito. Calma. Calma. Mulher revoltada. Você coça aqui pra mim, moço, senão eu vou borrar toda minha unha. Você coça aqui, moço. Ai, aqui. Nossa, sai daqui você, sua doida. Sai você. Recadinha, né? Ah, bala, recalcada. Ai. Ai, moço, dá uma ajudinha. Ai, tá coçando. Ai, moço, deixa eu coçar porque eu fiz minha unha. Vai borrar minha unha. Ai, sai. Oxe. Ai, que barraqueira. Sai, sua louca. Oi, João, tudo bom? João, você sabe que eu não levo muito jeito com criança, né? E hoje eu tô precisando daquela ajudinha, sabe? Só que toda vez que eu preciso de ajuda, eu causo confusão. Roda aí que você vai ver. Oi, casal, tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês, eu posso pedir uma ajuda? Sabe o que é que eu tô com o braço machucado? Eu preciso passar o talquinho, vocês não passam pra mim? Você passa pra mim? Você sabe passar o talquinho? Sabe? Então pode abrir aí. Passa aí, pra mim. Que isso, menina? Tá doida, meu? Ô, moça, o meu talco, eu tô assada. Você é doida, Priscila? Passa aqui pra mim. Que isso? Olha. Eu não tenho criança aqui. Eu vou buscar o meu filho, criatura. Passa talquinho aqui em mim, eu tô assada. Pegadinha inédita no Jô Cléber Show. Eu vou. Oi, casal, tudo bem? Posso atrapalhar vocês um pouquinho? Eu tô com o braço machucado, eu preciso passar talquinho. Você me ajuda a passar talquinho? Você passa? Eu só não. Não, é rapidinho. Bundinha de nenê, você sabe como é bundinha de nenê, né? Lisinha, tem que passar talquinho. Você tá, então, você tá jogando todo o meu talco fora? Bundinha de nenê, ó, bundinha de nenêzinha. Vou passar talquinho. Vem passar talquinho, vem. Ué. Oi, João, tudo bom? João, você sabe o que é prova de amor? Então dá uma olhadinha aí que eu vou mostrar pra você. Olha o que ela vai fazer essa barroca, vocês vão rir muito pro Jô Cléber Show desse domingo. Posso falar com vocês rapidinho? Eu achei vocês tão bonitos, assim, um casal lindo, se combinam muito. Ai, desculpa, é que eu tô emocionada, sabe? Na verdade, eu tô chateada. Sabe o que me aconteceu? Eu vou desabafar com vocês. Sabe o que é? É que eu fiz assim, eu sou uma mulher muito apaixonada, sabe? Eu fiz uma tatuagem, homenagem ao meu namorado, sabe? Pra deixar ele feliz. Meu namorado, não sei o que aconteceu, ele surtou. Ele não gostou da tatuagem, me deu um fora, você acredita? Ai, tô tão chateada, ó, olha a tatuagem que fiz pra ele, ó. Ele, ó, ele, ó. Ué louca! Ué louca! Para, sua retardada! Ô, tá doida? Que doida! Tá me mudando com o quê? Olha, vai me bater? Vai me bater? Ah, dona do cutim! Ah! Oi, casal. Tudo bom? Ai, boa tarde. Ai, desculpa. É que eu tô chateada, sabe? Que me aconteceu. Porque assim, eu tinha um tempinho de namoro já, sabe? Era apaixonada pelo cara. Eu fui fazer uma tatuagem em homenagem a ele, sabe? Você acredita que ele me deu um pé na bunda? Olha só, a tatuagem que eu vi pra ele em homenagem a ele, ó. Homenagem a ele, ó. Homenagem a ele, ó. Olha o que eu sou. E ele ainda me deu um fora, moço. Vai, sai daqui, você tá sendo louca? Ai, não me empurra, hein? Você não tá vendo que eu tô deprimida? Você não tá vendo? Coragem de fazer uma... ...corado, você não tem, né? Você não vai, véi. Tô falando que não vai. Você fala muito, irmão. Não vai, mano. Por que ele tá fazendo? Eu tô falando pra você, mano. Se liga, mano. Aqui é correria também. Tô dando a mão, mesma conversinha, véi. É que eu faço o que eu faço. Você não faz nada, não. Que isso, cara? É isso aí que eu vou contar, meu. Mesma conversinha. E eu tô aqui, ó. Vivendo, andando sossegadamente. Você vai dar nada, mano. Dá o quê? Tô aqui na pra... Ah, dá licença, véi. Faz o quê? Vai o quê? Eu tô aqui direto, véi. Como é que você fala que eu vou... Olha o desespero, olha o desespero, olha o desespero! Coitado. Você fala que pá que tá no mundão e tal, que é correria, correria, mano. Você fala que vai fazer, faz, acontece. Acontece o quê? Que dia, mano? Que dia que vai acontecer o bagulho? Então faz, mano. E aí, João Kleber, beleza? João, eu sou vovô, mas eu tô terrível, eu tô numa fase violenta, meu. O que ele tem? Porque aproveita, né, João? Sabe o que eu vou fazer agora? Bom, vocês vão rir muito com essa pegadinha. Tá tudo aqui direitinho? Tá, tá direitinho. Vamo rir, vamo rir, não vai perder isso daí. Não sei o que acontece com o seu pagamento. Olha direito isso daqui. Moça, você pode dar um jidinha pra mim, por favor? Eu vou ali na padaria pro meu vô, comprar um biscoitinho. Você cuida dele? Não vai demorar? Não, é aqui na esquina, rápido. Tá bom. Só que, moça, fica de olho, que eu não sei o que acontece. Toda hora ele é roubado aqui. Sim, fica de olho. Rápido, tá? Fica mais aqui pra ver se é bonita, né? Oi, meu amor, meu queridinha. Dá um abraço. Meu Deus do céu. Mata o velho. Amor, deixa eu te falar. Tô precisando pagar umas continhas. Aqui, recebi hoje, tó, querida, tó. Ai, tudo, né? Tudo pra você, tá bom? Ótimo, tó. Vai. Ai, como é bom rir, sensacional. Eu vou fazer fofofia. Ai, o vovô tá mal, viu? Ai, moça, desligada, viu? Ai, o vovô tá tremendo. Olha como o vovô tá. Dê aí. Não tá aí? Cadê o dinheiro? Não sei. Você viu o dinheiro? Hã? Tem uma mulher aqui que pegou o dinheiro. Mulher? Que mulher? Pode falando. A única mulher é essa. Só se ela pegou aqui. Minha filha, você tá se aproveitando porque ele é velhinho, né? Não. Vô, o que que ela fez com você? Meu dinheiro. O que que ela fez com você? Ela pegou meu dinheiro. Pode fazer com ele aí, ó. Vô, fala o que ela... Minha filha, eu vou chamar a polícia pra você. Oi, João, tudo bem? Olha, João. É difícil arrumar uma vizinhança amigável, né? Olha o que essa doida vai fazer. Pegadinha inédita no Joe Kleber Show desse domingo. E aí? Tá sem água aí? Não, tô sem água. Minha casa tá sem água. Seu marido tá aí? Não, é porque o seu marido, ó... Não, eu vou te explicar o que tá acontecendo. Seu marido fez um gato lá na minha casa. Eu tô sem água, meu amor. Como assim meu marido fez gato na sua casa? Resolve com ele. Eu sou obrigada a ficar se tomar banho bem agora. Colocou, bom! Hoje o domingo tá sensacional. Eu quero ver todo mundo rindo, hein? Como assim? Você conhece a vida da água? Bom, bom, bom! O que aconteceu com a minha água? Bom bom! Fala, amor. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que isso? O que tá acontecendo, amor? Meu amorzinho? Quem sabe o que vem? Eu quero saber! Ah, minha filha fala! Deixa de boca. Bom bom, tô sem água na minha casa. Fez o gato e aí? Eu quero saber. Não, você vai me explicar certinho o que tá falando que você fez da água. Quero tomar banho, meu filho. Tem água então. Tem água aí? Tenta botar uma banha aí. Você não vai pra lugar nenhum. Resolve você com seu marido então, minha filha. Acha bonito isso? Olha agora, olha agora. Ô vizinho. Bem bolada. Meu pegadinho é inédito. E aí? Tá com água aí? Tô sem água na minha casa. Tô sem água na minha casa. Você não paga a conta de água pra você, minha querida. Ah, querida, mas o seu marido não veio. Seu marido fez pra mim um gato e ele não te falou não? Que gato que meu marido fez? Chama ele. José! Que que foi, irmão? Queridinha, você não me xinga não, tá? Não vem não. Vai falando, vai. Tem água aí? Tem água? Então eu vou tomar banha aí. Tá bem bolada da pegadinha. Vixe, mas é uma doida. É isso aí mesmo. Vai parar? Sai daqui, ô sua louca. Ó, meu amorzinho, gosta de me pegar cheirosinha, né? Fala, João Kleber. Ei, Toninho. Beleza? Hoje é dia de pesquisa. E querem saber sobre o quê? Roda pra ver. Ah, moleque. Tamo junto. Oi. Tudo bem? Desculpa atrapalhar o casal. Posso fazer uma pesquisa com vocês? Rapidão. Sobre relacionamento? Pode. Por favor, pode vir até aqui, hein? Namorados? Casados. Quanto tempo? Dois anos. Dois aninhos? E os ciúmes, rola aí ou não? Um pouquinho, né? Meu sim, né? Difícil. Dele, não? Não do trabalho, não. Tá satisfeito com a patroa? Sim, demais. Olha no olho dela e fala, sério? É mesmo? Agora é o seguinte, a última. Se ele olhar, é porque ele tá insatisfeito com a senhora. Beleza? Por favor. O que é isso? O que é isso? É uma pesquisa. Olha aí. Ele tá lá, tá olhando. Ele tá insatisfeito. Ele tá insatisfeito. Olha aqui, ó. O que que foi? Vai, vai, vai. O que que é isso? Vai. Opa, beleza? Sensacional. Eu vou fazer um relacionamento com vocês aí, uma pesquisa sobre relacionamento. Ai, vamos. Pode ser? Faz a rápida mesmo. Beleza? Como é que tá as coisas? Eu vi que você tá meio sério aí, hein? O bicho tá pegando? Tá suave mesmo? Tá na tranquilidade? Ciumes, rola ainda? Rontou. Tem? Ah, é? Tá satisfeito com ela? Tô, pô. Tá certo. Vou fazer a última aqui, hein? Se ele olhar, é porque ele tá insatisfeito com você, belê? Sensacional, meu amigo. Aí. O que que fiz? Olha mais, olha. O que que é a pesquisa? Não, não, não. O que que foi, querida? Ele gostou. O que que foi? Ele gostou. Aí, olha lá, ó. Vai. Vai embora. Não quer, bora. Oi, João, tudo bem? Fala, Priscila, sua coisa. Tem dias que tirar foto é tão bom, né? Hã? Bom, pelo menos pra mim é. Dá uma olhadinha aí. Vocês vão ver o que a Priscila vai aprontar. Oi, casal, tudo bem? Desculpa eu atrapalhar vocês. É que assim, tô fazendo umas fotos pro meu site. Só que eu queria que pegasse esse fundo verde aqui, sabe? Eu não tô conseguindo fazer uma coisa legal. Você não tiraria pra mim lá do outro lado pra pegar todo esse fundo? É bem rapidinho. Pode ser? Obrigada, viu, moça? Isso, do outro lado. Tá bom, tá bom. Tá bom o cabelo? E assim, você acha que fica legal? A pose? Ai! Levou meu vestido, moça! Como que levou seu vestido? Passou aqui, levou... Tira assim mesmo. Não, não fui eu, moça. O cara levou meu vestido. Tira assim mesmo, moça. Você tá louco? Você gostou? Você gostou? Tira assim mesmo, assim tá bom. Tá bom, tá calor, vem cá. Coloca uma melancia na cadeira. Oi, casal, tudo bem? Posso incomodar vocês rapidinho? Eu tô fazendo umas fotos pro meu site e eu queria pegar esse fundão verde aqui, sabe? Você não tiraria uma foto pra mim lá do outro lado da rua pra pegar esse fundo? É rapidinho. Peraí. Ó, só apertar. Obrigada, viu? Tá bom. Vê se tá bom meu cabelo. Agora, olha agora. E a pose? Assim? Ai! Ai! Moça do céu! Esse vestido, mas o cara acabou de levar meu vestido. Moça! Não, moça! Não pode tirar foto não, não. Não, vem aqui. Dá meu telefone aqui, moça. Presta atenção no que o nosso ator, o Neto, vai fazer. Olha que pegadinha doida. Ele tá com uma serra elétrica ali. O que que é isso? É um monstro? Olha só o que ele vai fazer dentro de um estacionamento. Olha que loucura que vai acontecer. Acompanhe, acompanhe. Sensacional essa pegadinha. Sensacional. Olha só. Vamos rir nesse domingo. Taca aí, abre. Coloca a colapidagem. Olha só. Olha a mulher. Olha a mulher. Olha a mulher. Olha o mesmo morador. Olha o nosso ator. Olha só. Olha agora. Olha a atenção. Ele tá chamando o elevador de serviço. Vai pra casa dele e tal. Olha o que vai agora. Sensacional essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Olha só. Olha. Sensacional. Olha só. Olha só. Vamos ver isso. Que loucura. Eu saia no pinote. Sai comigo. Sensacional essa pegadinha. Olha agora. Olha o que ele vai fazer. Esse nosso ator é muito bom, Neto. Chegou mais um morador. Chegou o morador. Olha. Ele tá simulando que tá passando a série elétrica lá numa pessoa. Olha agora o que vai acontecer. O morador tá indo pra casa. Ele vai dar uma olhadinha. Olha. Viu a cabeça voando. Olha. Bem bolada a pegadinha. Sensacional. Olha isso aí. Tá chegando pra ir pra ginástica. Desceu pra pegar o carro. Olha agora. Ele dá uma olhada. Ele olha um하면... Bem bolada a pegadinha. Olha agora. Olha o que o morador faz no carro, meu. Olha o desespero do cara. Bem bolada a pegadinha. Parabéns, produção. Parabéns. Estacionou. 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 Olha o casal. O casal vai ajudar essa pessoa que está desesperada. O morador vai ajudar. O morador vai ajudar. De repente, olha agora. Olha isso. Bem bolada, produção. Sensacional, sensacional. Oi, João. Tudo bem? Eu sou a Lisiane. E hoje eu vou aprontar um pouquinho no farol. O que será que vai acontecer? Roda aí. Olá, casal. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Um biquíni, uma peça. Bonito seus biquínis. Pode estar. Então, dá R$50. Nossa, moça, está muito caro esses biquínis. Mas eu posso fazer uma promoção. Um biquíni mega especial. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas você está louca, mulher. Ela pode estar louca. Que isso, mulher? Olha o que ela está aprontando, meu. Essa mulherada do croquê é tudo toita. Ai, bem bolada, bem bolada, bem bolada. Não vai fazer nada. Entra no carro. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Você vai fazer nada. É ridícula. É ridícula, você. Ridícula. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. O que é isso? Essa bunda cheia de celulite, sua trouxa. Vambora, vambora. Seu marido gostou. Opa, olha o biquini, promoção, casal, tudo bem? Muito bom, bem bolada, pegadinha neta. 50 reais. Tem uma peça aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Não, não. Essa peça aqui é a que eu mais gosto. O que é isso, moçada? Pode levar a peça. O que é isso, meu bem? O que você acha? Você tem algum problema? Você tem algum problema? Não, ele não quer. Você quer? Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos ouvir, vamos ouvir. Gente, ele que achou de presente, vou tirar? Tira, tira, filha. Vou tirar, hein? Entra, filha, chega. E aí, João Kleber, beleza? Fala, Marquinhos. O mal entendido é a pior coisa que existe, né? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, dá uma confusão. Eu vou fazer por fazer, mas que vai dar confusão, vai. Pegadinha neta. Vamos ouvir no João Kleber Show desse domingo. Vamos sair daqui porque o pessoal com uma correia aí atrapalha aí, né? Você já chupou hoje ou não? Você tá tirando, mano? Chupou o quê? Você não chupou hoje ainda ou já? Chupar o quê, mano? Você tá me tirando? Não, mas eu vou conversar numa boca. Dá licença, mano. Você pode ser homem, mas você chupa. Você tem cara de quem chupa, rapaz. Chupa o quê? Quem chupa você, rapaz? Deixa eu falar. Você me conhece? Não, é bala, é bala. Que bala? Tá tirando? Tô vendendo 5 por 3, rapaz. Chupa aqui, ô, ô. Tudo bem, beleza? Tudo bom? Você... Você chupa. Eu vou tirar. Eu tô conversando com você. Eu não vou. Eu chupo não, mano. Qual a maior educação? Quer chupar hoje? Quer chupar? Eu chupo, você chupa. Não, espera aí. Deixa eu falar. É que eu vendo bala. Tô vendendo bala. Quer chupar bala? 5 por 3, olha aqui, ó. Vai chupar não, ó? Agora, olha agora. Campeão. Beleza aí? Quer falar com o seu minutinho, por favor? Sim. Por gentileza aí, tudo bom? Desculpa te incomodar aí, tá bom? Você já chupou hoje? Olha o quê? Você vai falar pra mim se tá louco? Você chupa ou você é novinho? Você chupa ou não chupa? Chupa. Tira a meta e a mão na porrada, né? Deixa eu falar. É chupa bala, meu. Oi, João. Tudo bem? João, tá um calor aqui nesse parque hoje. Tem tanta água aqui, mas a gente não pode beber. E agora? A gente vai dar um jeitinho? Vamos lá. Dá uma olhada. Nossa, tá calor, hein? Nossa, tudo bem. Peraí, 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 Ana. Oi, tudo bem? Posso falar rapidinho? Você não empresta só um pouquinho dessa sua água? Tá muito quente. Um pouquinho. Rapidinho, tá? Vem cá, amiga. Ai, por favor. Isso, chacoalha aí, chacoalha. Ai, é que eu tô com calor, amor. Que delícia. Sério. O que é que foi? Refrescou, amiga? Ai, obrigada. Ai, que delícia. Água gostosa. Mais água. Tem bastante água. Essa água tá suja, não posso nem ver esse chacoalha. Nem vergonha na cara de você. Não, água. Mora bastante água. Que isso. Que isso. Que grossa. Nossa. E segura. Pega a sua tampinha aí, ó. Ai, amiga, tô com calor. Que paixão. Ai, graças a Deus. Olá, tudo bem, casal? Tudo bem? Tudo bem? Acredita que a gente já deu umas cinco voltas nesse parque? Não tem uma água pra gente beber? Eu jogava aqui. Então, exatamente. Nossa, que simpática. Obrigada. Ai, refresca, amiga, refresca. Aproveita, amiga. Aproveita, amiga. Obrigada. Dá uma chacoalhadinha pra refrescar ela. Tá doida? Oi. Tá louca? Nossa, pra que isso? Eita. Credo. Você não faz assim com ele, não? Você não gosta de ficar molhadinha, não? Tá muito calor. Aqui, ó. Oi, casal. Tudo bem? A gente pode falar rapidinho? O que que é? A gente tá com muito calor. Você pode prestar um pouquinho dessa água pra gente? Muito quente. Tá muito quente hoje, né? Nossa. O calor, né? A Renata tá com calor. Isso. Dá uma chacoalhadinha, dá uma chacoalhadinha. Pra refrescar isso. Presta água aqui, por favor. Não, não. Não, não. Tá regulando a água. Que isso? Empresta aí rapidinho. Ai, matou, matou. Nossa, dá um pouquinho. Oi, João. Tudo bem? Nossa, São Paulo é uma loucura pra atravessar a rua. Será que alguém vai me ajudar? Será, hein? Vamos lá. Roda aí. Dá licença. Dá licença, por favor? Eu vou. Você pode me dar uma informação? Dá uma olhada se o farol tá aceso? Tá aberto. Tá aberto? Tá aberto. Não, mas assim, que eu tô sem sutiã, eu queria dar uma olhada pra... Qual que é essa? Você é louca? Dá licença. Moça, dá licença, por favor. Você pode ir pra mim? Eu posso. Eu posso. Você pode ir pra mim se o farol tá aceso? Por favor. Dá uma olhada. Tá aceso ou não tá? Moça. Por favor. Moça. Oi. Licença. Tem alguém aqui? Sim. Pois não. Ué, você pode ir fazer um favor pra mim? Pois não. Dá uma olhadinha se o farol tá aceso? Tá vermelho. Tá vermelho, hein? Vermelho? É que assim, eu saí de casa sem sutiã e eu queria saber se tava aceso. Se é que você me entende, né? Dá uma olhadinha aqui pra mim. Não, mas é uma palhaçada, né? Você tá vendo? Não, moça. É só a minha. Eu não sabia. Eu sou cega. Desculpa, cara. Eu tô falando em situação. É? Dá uma olhadinha, moça, se o farol tá aceso aqui. Por favor. Moça. 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 É só... Por favor, moça. É só pra ver se o farol tá aceso. Moça. Moça. Por favor, moça. Oi, João Cleber. Tudo bem? Ô, João. Sabe quando você acorda que vai fazer uma mudança radical na sua vida? Pois é. Resolvi fazer isso hoje, viu? Meu outro. Assiste aí que você vai entender. Oi, gato. Oi, gato. Tudo bem? Tá com muita pressão? Vamos rir, vamos rir. Sabe o que foi? Sabe o que foi? Acabei de fazer uma pimentinha, sabe? Nossa. Quero só sua opinião masculina assim, sabe? Pode ser. Pode me dar? Posso. Você vai me dar mesmo? Sério? Vai entrar comigo? Então vem cá. Vamos ali. Aqui pra você ver a malaguetinha, tá? Meu Deus. Você tá preparado pra ver a malaguetinha? Sério? Não, mas pera aí. Você vai ter que relaxar. Fecha o olhinho. Vem, abre o olhinho, vai. Fala pra mim se tá boa. Tá boa. Tá boa. Olha o que essas duas tá fazendo, meu. Sensacional. Eu fui queiro, não? Ai, eu fui queiro. Eu fui queiro. Ai, eu fui queiro. Tudo bem? Tudo bem, gata? Posso roubar você um pouquinho? Depende. É que eu acabei de fazer uma pimentinha, sabe? Sério? Uma tatuagem de pimentinha num lugar bem íntimo. Fala essas coisas. Pra mim essas horas não. Não é sério, o lugar. Tá chovendo, eu tô vindo correr. Calma, deixa eu falar. Deixa eu comer, hein. Eu gosto de homens assim, de óculos intelectuais. Algo sabe pra quê? Pra mim dar uma opinião masculina. Você pode me dar? Pode ser, né? Vai me dar mesmo? Sério? É sacanagem de mim, eu não falei não, né? Não, você vai me dar opinião ou não? Vamos lá. Vai? Vem aqui que é bem íntimo, viu o lugar? Vamos lá, hein? Vem aqui pra você ver. Tá sentindo sua mão gelada, é só uma pimentinha só. Adorei você, intelectual. Sabe por quê? Que você vai me dar aquela sua opinião, vou até tirar o óculos. Nossa. Pode ser, bebezinho? É. O próximo de pimentinha, o negócio é de outro mundo. É só o tamanho da pimenta menor. Tá ligado, né? Não. É você, cara. Eu sou da toadora. Meu Deus, nossa. Eu nem você tá decostando. Eu sou da toadora. Fala, João, beleza? Oi, João. João, o atendimento aqui na farmácia é VIP, né, Déia? Muito VIP. Roda aí. Você prefere xarope se ficar comprimido? Injeção, amor. Eu vou ver se eu tenho, porque... Com licença, por favor. Dá licença só um minutinho. Que foi, moça? Eu preciso da farmacêutica que aplicou uma gestão ontem em mim. Calma. Eu sou modelo e eu preciso resolver isso aqui. Não tô falando com você. Não tô falando com você. Eu sou gerente. Não sou gerente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Resolva isso aqui. Eu sou modelo. Eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Olha a doida. Calma. 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 Estão com problemas. Estão com problemas. Ela tá machucadinha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Não me empurra. Dor de cabeça, primeiro de brazia. Ó. Esse aqui, brazia. Com licença. Com licença, por favor. Com licença. Só um minutinho. Desculpa, senhora. Eu preciso resolver um problema que aconteceu ontem aqui. Calma. Só um minutinho. É grave. Chega grave. Você vai ver que não é grave. Só um minuto. Deixa eu falar. Você vai ver que é grave. Só um minuto. O que que foi? Olha só. Eu tô minha gestão ontem e eu preciso resolver. Eu sou modelo. Eu tenho fotos amanhã. Como eu vou fazer fotos assim? Calma. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Não encosta em mim. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o que que é isso. Eu preciso resolver isso aqui. Olha o escândalo aqui. Eu tenho que resolver meu problema. Olha isso aqui. Ó, doida. Para de gritar. Maluca, ciumenta. Fala, João Kleber. Tudo bem? Ei. João, com essa crise financeira a gente tem que se prevenir. Não é mesmo? Então eu resolvi fazer um investimento. Será que deu certo, João? Vamos ver? Olha aí. Olha o que a Gabi faz fácil. Oi, boa tarde. Tudo bem? Pegadinha sensacional. Vamos rir. Vamos rir nesse duívo. Como vocês podem me ajudar? Que eu tô com uma dúvida. Eu preciso muito de ajuda. Vocês entendem um pouquinho de investimento, de banco, essas coisas? Sabe o que que é? Que eu investi um dinheiro muito alto na minha poupança e queria saber se eu fiz certo. Será que vocês podem me ajudar com isso? Olha só, minha poupança. Eu investi um dinheiro muito alto na minha poupança. O que foi, moça? Tô mostrando a bunda pra minha namorada assim. Ah, eu tô mostrando a minha poupança, mulher. É assim que você ganha dinheiro? Ah, eu investi um dinheiro na minha poupança. Investi muitos ml aqui, ó. Não, dá licença. Ai, meu Deus. Qual o problema, moça? Não. Você tá olhando. Você tá achando o quê? Moça, o que que você achou? Não. Ah, tá bom, moça louca. Vai embora. Tchau. Boa tarde. Tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? Alguém de vocês entende de investimento? Entendo. Moço, pronto. Dei sorte hoje. Olha só, tô com sorte. Investi uma grana muito alta na minha poupança e queria saber se você pode me ajudar. Será que eu fiz certo? Tá bom. Eu posso mostrar pra você minha poupança então? Você me fala se tá certa ou não? Ó, deixei uma grana muito alta. O que foi, moça? O que foi? O que é isso? O que foi? A minha poupança eu tô mostrando. Pega aqui, moça. Vê aqui se tá bom. Vê aqui se tá bom. O que foi? O que foi, mulher? O que foi isso? Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Vou procurar outra pessoa. Que doida. Fala, João Kleber. Belê? É nóis que tá. Hoje eu estou com uma promoção aqui de dar água na boca. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Fica à vontade. E aí, hein? É a primeira vez na casa, hein? Sim. Ah, legal, viu? E aí, vocês vão indicar aqui hoje? Ah, eu tô querendo um contrafilé. Contrafilé e você? Ah, eu também. Contrafilé, os dois? Sim. O que o senhor te oferecer aqui que hoje tem um festival de rabais? Mesa 2. Rabada paulista. Olha que maravilha. Rabada do sul. O que é isso? Não é rabada pra comer? Rabada do Ceará. Família inteira. Tira daqui? Tira o quê? É pra tirar? É pra tirar? É. Então tá bom. Vamos lá. Quem não quer? Vambora. Ele não quer? Ele não quer? Eu quero. Eu quero. Eu quero. E aí? Vamos de quê? Vamos de almoço? Aqui, ó. Hoje, festival de rabada. Derrete na boca. Vai te deixar na banda, mano. Antes de chegar. Pode ser? Pode ser, mãe. Rabada, mesa 2. Essa que eu te falo aqui é a rabada paulista, que é mais leve. O que é isso? O que é isso? Esse é do sul? Não. A gente não pediu isso. A gente não pediu. Vamos abrir. Vamos abrir. Essa é pra família toda. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso? Não, não, não. Não tem isso, mulher. Deixa o menino aí de boa, meu. O cara tá suando. Tchau, tchau. Tchau, amiga. Você tá nervosa. Ué? O que é isso? Você nunca vai burrar água? Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Monique. João, eu sou meio distraída, né? E acidentes acontecem, não é? Olha aí, olha aí. Olha o que essa doida vai fazer. Pegadinha neta no João Cláberchon. Ai. Ai. O que é isso? O buraco aqui. O buraco aqui. Nossa, o buraco. Espera aí, espera aí. O braço forte, né? Que delícia. O braço forte ele tem, né? Ai, o aqui machucado está me empurrando. Segura. Para. E aí? Riu muito. Riu mesmo. Tá demais. Quem é que ganhou a caneca do João Cláberchon desse domingo? Você vai saber o vencedor. Amanhã, nas redes sociais do programa João Cláberchon. Tchau, Brasil. Fique agora com o meu querido Marcelo de Carvalho. É você, Marcelinho. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Amanhã, hein? Jogo do Brasil. Ai, meu Deus. Brasil. Ziu, 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 ziu.